Apresentação do grupo Milton Schiavone Brito Otávio Henrique de Carvalho Silva Pedro Barbosa de Oliveira Lima Pedro Henrique Lopes Olivier Pedro Henrique Abraão Dias Disciplina GFD 105 Estudos Socioculturais de Educação Física Esporte e Lazer Professor Márcio Farias Obra Escolhida Brasil em Jogo O que fica da Copa e das Olimpíadas Autores da obra Andrew Jennings Antônio Lasses Carlos Weiner Hermínia Maricato João Sete Witter Ferreira José Sérgio Leites Lopes Jorge Luiz Souto Maior MTST Luiz Fernandes Nelma Guzmão de Oliveira Raquel Hounik Início da leitura da obra Primeiro ato Uma boa ideia de marketing urbano Meado dos anos 1980 Os países desenvolvidos Vivem a crise da chamada reestruturação produtiva Reduz-se a disposição dos estudos de bem-estar Para manter políticas sociais universais e gratuitas ainda mais face ao aumento significativo de imigrantes Hegemoniza-se a mudança para um modelo neoliberal Liderada por Thatcher da Grã-Bretanha e Haigana dos Estados Unidos Os investimentos públicos tornam-se cada vez mais pontuais e exclusivistas Politicamente bem mais sucedidos pelos segmentos de alta renda em detrimento dos programas sociais que traz a economia mundial Se financeiriza e se endivida consolidando um modelo que iria estourar décadas depois da crise de 2008 A disputa por investimento torna-se acirrada No âmbito urbanístico, parques industriais e equipamentos como estações de trem tornam-se obsoletos Os centros urbanos popularizam-se e absorvem milhares de imigrantes O desemprego bate forte e a crise nas cidades se instaura A palavra renovação urbana soa como música para enfrentar uma situação social Que não agrada nem às elites nem aos governantes O modelo de bem-estar social começa a se esfalecer dando lugar ao combate A chamada degradação urbana Paradoxalmente, foi um governo socialista do francês Mitterrand Que inaugurou o que se tornaria uma solução para essas áreas Transformá-las por meios da construção de grandes equipamentos culturais Museus, óperas e afins Símbolos arquitetônicos que aquecem o mercado imobiliário E da construção civil dão um lustre moderno A figura do governante dinamizam o turismo E revigoram o chamado marketing da cidade Ao preço de uma forte valorização e elitização A ideia difundida era a de que gastos concentrados Muito menores do que políticas sociais em grande escala Gerariam uma imagem positiva da cidade Capaz de extrair os fluxos do novo capital financeiro Segundo ato Uma receita de urbanismo Nos anos de 1990 A receita espalhou-se pelo mundo Desenvolvido com tanto sucesso Que importantes urbanistas como Hermínia Maricato e Carlos Werner Que escreveram neste livro Chegaram a apontar a hegemonização De um pensamento único nas cidades Em suas prestações globais As Wannabe World Cities Passam a disputar os fluxos de capitais financeiros Multiplicam-se as obras simbólicas assinadas Por grandes arquitetos Emergentes Emergentes de um novo jet set Internacional da profissão A renovação das docas de Londres E o Museu Guggenheim Em Bilbao São alguns dos incontáveis Exemplos de renovações urbanas Realizadas segundo essa receita De urbanismo do espetáculo Como Maricato aponta No artigo publicado neste volume O aspecto central É que em todas elas Foi fenomenal O comprometimento de recursos públicos Sempre que a justificativa De que as obras Minas de ouro Para o mercado imobiliário E da construção civil Eram necessárias A nova competitividade global Porém Nem sempre as requalificações De bairros obsoletos Com dinheiro público Tiveram a aceitação esperada Apesar do selo cultural Na crise econômica A estratégia de comprometer recursos Foi negativamente cotejada Com redução dos investimentos Nas políticas sociais Era necessário legitimar este modelo De alguma forma Percebeu-se então Que grandes eventos Sobretudo os esportivos Que movem paixões nacionais Tinham a grande qualidade De serem popularmente aceitos A ideia era associar Esses eventos As obras de requalificação urbana Desejadas Assim Ao redor de um grande estágio De um pavilhão de exposições Começaram a ser erguidos Centros de negócios Bairros de alto padrão Bairros de alto padrão Etc Operações casadas Em que governantes E investidores Saíam ganhando Com a vantagem Do apoio popular A Copa do Mundo Da FIFA E os Jogos Olímpicos Do COI Os mega eventos Mais importantes Nesse cardápio Passaram a ser disputados Ferozmente Pelas cidades do mundo Como demonstra Nelma Guzmão de Oliveira A FIFA E o COI Perceberam o poder Que tinham nas mãos Governantes Passaram a tratá-los Como fontes milagrosas De capitais Quem obtivesse o direito De sediar seus eventos Teria uma justificativa De inquestionável popularidade Para dispor de rios De dinheiro público Em nome da modernização Da cidade Alavancando negócios Milionários Para um setor privado Porém necessidades Legitimamente urbanísticas E em geral Mais urgentes Eram passadas para trás Em 1992 Barcelona Cidade que já dispunha De excepcionar o plano urbanístico Desde o começo do século XX Inaugurou 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 com certo sucesso Essa forma Que seria então Vendida ao planeta Urbanistas catalãs Como o de George Borja Percorreram o mundo Como verdadeiros gurus Políticas da cidade Alcançaram voos mais altos John Claus Responsável financeiro Dos Jogos Olímpicos E por duas vezes Prefeito da cidade É hoje diretor Executivo Da UN Ebit Da ONU Tanto a FIFA Quanto o COE Souberam transformar Espetáculos esportivos Em grandes negócios Como observa Nelma Guzmão de Oliveira Seguindo Uma escola Bem brasileira De trato Com poder Vi de João Ravelende Dirigente Da FIFA E do COE Por décadas Favores Comissões E outras formas De negociação Pouco transparentes Passaram a ditar A escolha Da cidade De sede Mas sobretudo Os processos Subsequentes Da organização De eventos A FIFA O COE E mesmo A FIA Da Fórmula 1 Viram-se frequentemente Envolvidos Em escândalos De corrupção E uma voz Quase solitária Passou a denunciar Corajosamente Tais descalabras A do jornalista Escocês Andrew Jennings Presente neste volume Com o belo depoimento A máfia dos esportes E o capitalismo global Entre atos Quem ganha com os eventos? O lucro dos mega eventos Reduta em ganhos fabulosos Para as instituições organizadoras O evento por si só Já é uma máquina de dinheiro Com a venda de ingressos Direitos televisivos De publicidade E imagem Porém Se para a FIFA O negócio é lucrativo Com 0% de riscos Não é tão seguro assim Para os patrocinadores Por isso aliás Eles ficaram apavorados Com as manifestações De junho de 2013 No Brasil E exigiram medidas Draconianas Para proteger Sua exclusividade A regra é clara Todo lucro Deve ser garantido Às empresas Que pagarem por isso Para os governos Porém A conta não é tão certa Pelo menos Em termos monetários O suposto Grande lucro É político-eleitoral Governantes Vêem sua imagem Abrilhantada Para competências Em ter conseguido Atrair um evento Globalmente popular Que coloca a cidade Ou o país-sede Na vitrine do mundo No entanto Do ponto de vista Financeiro Até hoje Não se mostrou Na ponta do lápis O resultado final Da equação Entre os montantes De dinheiro público Investido Os custos de manutenção Dos equipamentos Após os eventos E os resultados Comerciais Efetivos No turismo E no comércio Há casos De jogos olímpicos Cujos lucros Foram ínfimos Como em Atlanta Em 1996 Ou que geraram Significativo déficit Como em Montreal Em 1976 E Atenas Em 2004 Muitas vezes Trata-se tão somente De transferências Indiretas De recursos públicos Para setores específicos Como o de Hotelarias E os custos sociais E ambientais São de difícil mediação Mas o que ajuda A transformar Mega-eventos Em minas de ouro São as obras Que alavancam Exigidas Pelos organizadores Em comum acordo Com os governos Hospedeiros Alimentam Os mercados De construção civil Fundiários E imobiliários A valorização Fundiária É espetacular Gerando disputas Locais ferozes Como mostra Hermínia Maricato Neste livro Nos países Em desenvolvimento O tsunami Dos capitais Desenvolvidos Aprofunda A dinâmica Estrutural De desigualdade Urbana E segregação Socio-econômica Junto a estádios Ginásios Ou pavilhões Estruturam-se Empreendimentos Comerciais E bairros De negócios E são construídas Importantes Vias de acesso Que interessam Especialmente Os organizadores E raramente São prioritárias Para a cidade O caso de São Paulo Na copa de 2014 É exemplar Mobilizaram-se Recursos federais Específicos Para a construção De um monotrilho Suspenso Que serviria O estádio Da abertura Da copa Na zona Sudoeste Da cidade Porém Por disputas Locais E pressão Da FIFA Optou-se Pela construção De um estádio Novo Na zona Leste A custos E comissões Muito mais Altos Mas o monotrilho Da copa Continua a ser Construído Para levar Torcedores Ao estádio Anterior O novo estádio Por sua vez Foi implantado Sem nenhum projeto De integração Com a malha urbana Local Além disso As entidades esportivas Indicam empresas Amigas Para os projetos De engenharia Interferem Nas escolhas Das empreiteiras E pressionam Os governos A abrirem Pesadas linhas De financiamento Sua força é tanta E a submissão Dos políticos locais Tão gritante Que conseguem forçar A aprovação De leis específicas E excepcionais Para garantir Seus privilégios Como mostram Nesse livro Carlos Werner E Jorge Luiz Souto Maior Nos países desenvolvidos Entretanto Tais procedimentos Não passam despercebidos A dificuldade Em equacionar Os investimentos públicos E os lucros eventuais O déficit estrondoso De alguns eventos E as acusações De corrupção Começam a mobilizar A sociedade civil Que protesta Cada vez mais Veientemente A distância De Estocolmo Em concorrer Para os Jogos Olímpicos De inverno De 2022 Segue A segunda parte Do livro Brasil em jogo Lida por Otávio Henrique de Carvalho Silva De acordo com A distribuição Feita pelo grupo Terceiro ato A caminhada Para o sul Ao longo dos anos 1980 e 1990 Com exceção do México Em 1986 Todas as copas Da FIFA Foram realizadas Em países desenvolvidos Alavancando Grandes obras De reabilitação urbana Como no caso Do State de France Localizado Na periferia Norte Da capital francesa A copa de 2002 Marcou uma transição Ao ser Co-organizada Por um país Desenvolvido O Japão Como um tico asiático Em ascensão A Coreia do Sul Era o começo De uma movimentação Em direção Aos países Em desenvolvimento África do Sul Brasil Rússia E Catar Com democracias Ainda jovens Foram escolhidos Para sediar As copas De 2010 A 2020 Muitos analistas Dentre os quais Me incluo Avaliam Esse deslocamento Foi claramente Estratégico Devido aos protestos Cada vez mais frequentes Contra os mega eventos Nos países Do norte Mais que isso As estruturas Governamentais Dos novos Anfitriões Geralmente Contaminadas Por uma corrupção Estrutural São especialmente Vulneráveis As expressões Exercidas Pelos grandes Players Dos mega eventos Sendo mais fácil Dobrar Os políticos Locais Para aproveitar Leis de ascensão Mesmo que Representem Retrocessos Britâneos Em suas conquistas Sociais Como mostra Parte dos textos Dessa Coletânea Externamente Os países Em desenvolvimento Mais em ascensão No cenário Econômico Mundial Usam os mega eventos Esportivos Como vitrines De seu sucesso Econômico O caso da China É sintomático Com investimento De mais de 40 bilhões Para promover Os jogos Olímpicos Formou sua imagem De grande potência Internacional No Brasil O empenho Do presidente Lula Na candidatura Para a Copa E as Olimpíadas Diz muito Sobre o papel Estratégico Desses eventos Para a imagem De um país Trata-se de Posicionar-se No capitalismo Financeiro Global Como um Como um bom lugar Para investimentos Internamente Em países Com severas Insuficiências De logística E infraestruturas Excedentes Por investimentos Que lhes Permitem Construí-las Esse discurso É facilmente Apoiado Pela opinião Política O discurso Do legado Dos mega-eventos É então Amplamente Difundido Estabelece Como uma Coalizão Política Econômica Que envolve Diversos Atores Os organismos Esportivos Internacionais E seus Pares Internacionais Os governos Locais E os órgãos Públicos De financiamento As grandes Empreiteiras As elites Fundiárias E imobiliárias Todos se mobilizam Para fazer Funcionar Uma máquina De crescimento Porém Como é habitual Confunde-se Crescimento Econômico Com desenvolvimento A ilusão Tem pernas curtas As experiências De outros países Como China Grécia Canadá África do Sul Ou até mesmo A França Mostram que Equipamentos Construídos Para os mega-eventos Tem uma capacidade Muito baixa De integração Após a conclusão De eventos Linhas de transporte Mostram-se Superdimensionadas Após o evento E elefantes Brancos Surgem no meio Do nada Exigindo enormes Custos de manutenção O Estádio Olímpico De Montreal É um exemplo Simbólico Que se repetiu Na China E na África do Sul No Brasil A paixão Futebolística E o tamanho De certos Assocídios Amenizam um pouco Esse problema Porém Em Brasília Manaus Ou Natal Cidades que nem Sequer tem Equipes na Primeira Divisão Nacional Isso certamente Se evidenciará Essa discrepância Entre a construção De equipamentos E sua integração Posterior Na vida econômica E urbana Local É evidentemente Mais dramática Nos países Subdesenvolvidos Alemanha A Alemanha Alega Que a Copa Do Mundo De 2006 Lhe permitiu Reestruturar Seu sistema De vias Féce E que É muito Provável Mais países Como a África Do Sul Ou o Brasil Ainda apresentam Carências enormes De serviços básicos Como saneamento Equipamentos públicos Ou até mesmo Habitação Diga E é justamente A população Mais pobre E mais Atingida Pelos Mega eventos Como mostra Raquel Romnick E o MTST Nesse livro A proliferação De empreendimentos Imobiliários De alto padrão Nas proximidades Do estádio E outras obras Emergenciais Provocam Duplo processo De expulsão Da população Mais pobre Seja pela Remoção Sumária E violência De assentamentos Seja Pela Expulsão Natural De corrente Da forte E nada Regulado Valorização Imobiliária Consequente A obra E os jogos Nesse sentido Assim O nosso Aparte Urbano Por fim Uma Externalidade Que Exerce Exerba Os países Em desenvolvimento Acrescentando Toque Trágico A Barberia E A Intensificação Da exploração Sexual Decorrente Decorrente Do turismo Sexual Que Escamoteia Por trás Das viagens Oficiais De muitos Torcedores Último A Uma Copa Eleitoral A Copa Do mundo Do Brasil Tem para Completar Uma Peculiaridade Ocorre Há poucos Meses De uma Eleição Presidencial Pouca Gente Bem informada No país Acreditaria Que Então O presidente Lula Tenha sido Ingênuo E não Perceba Essa coincidência Quanto A candidatura Brasileira Trata-se E É Evidente De uma Aposta Política Arriscada Mas No caso De sucesso Extremamente Lucrativo Se o Brasil Organizar Bem a Copa Nada mais Impedirá A ampla Aceitação Dos Jogos Olímpicos Do Rio E os Louros Políticos Para o Governo Resta saber Se o Lula Havia previsto Os eventos De julho De 2003 Que Abalaram O país Justamente Na ocasião Da Copa Das Confederações As manifestações Que então Mobilizaram A juventude Brasileira Foram A expressão De uma Renovação Geracional Jovens Que crescem Em um ambiente Democrático Com enorme Disponibilidade De informação Conscientizam-se De que o País Carece De um Legítimo Sentido Público E a razão Que se levou À sua Hoje Geralmente Foi a Reivindicação De políticas Públicas Universais Este Ambiente Crítico Era natural Que se Questionasse A insensatez Dos gastos Com os Mega-eventos Em países Ainda mais Pobres Apesar De muito Ricos Que Com Índice De concentração De renda E que as Políticas Públicas Mostram-se Constrejadoramente Ineficazes A concentração De recursos Públicos Nos equipamentos Da Copa Revelou-se Incoerente A Antógenica Com o próprio Discurso Governamentista Oficial De acabar Com a Pobreza No país Essa Incoerência Foi cobrada Nas manifestações De 2013 Do governo Federal Que se Defendeu Dizendo Que os recursos Públicos Vinham Sobretudo Dos estados Que aceitavam Receber A Copa De maneira Geral A justificativa Governista Ampara-se Na Sinergia Econômica Gerada Pelos Investimentos Permitindo Obras De infraestrutura E modernização E Consequentemente Aquecendo A economia É esse Argumento Central Sustentado Nesse livro Por Luiz Fernandes Secretário Executivo Do Ministério Do Esporte Se esse Discurso Tem aspectos Verdadeiros Ele se fragiliza Quando Cotejado Pelos Jovens Com Uma realidade Em que O dinheiro Público É frequentemente Desviado Pela Corrupção E principalmente O setor Privado Mostra estar Mais interessado Em sua lucratividade Do que em Contribuir Com a modernização Do país Além do mais É rápida Ploriferação De notícias Mostrando O frasco Financeiro De vários Desses Tão Vensejados Mega-eventos Ainda mais Em ano Eleitoral Em que Os aspectos Negativos Seriam Obviamente Capitalizados Pela oposição Com isso A pátria Do futebol Ironicamente Deu uma lição Ao resto do mundo Na copa Das confederações Nunca havia Se visto Tamanha Mobilização De protestos Contra um evento Cuja popularidade Ainda não é dominante Repercutiria No mundo Que o povo brasileiro Cuja identidade Como Esmiúsa José Sérgio Leite Lopes Neste livro Se confunde Com o futebol Era contra a copa E tanto a FIFA Quanto o governo Sentiram Um golpe Mas se as manifestações Haviam começado Com protestos Legítimos Por maior moralidade Política Foram rapidamente Manipulados Pela grande mídia Corporativa E transformados Em um movimento Oposicionista Antidemocrático Eslogans Como o gigante Acordo E Vem de rua Você também E a indução Às vestes Brancas e verdes Amarelas Contra tudo O que está aí Torna-se As palavras De ordem De uma mobilização Vaga em objetivos Claramente Insuflada Pelo setor Econômico E mediático Para atingir E desestabilizar A presidenta E o regime Democrático Muito antes Da copa Vir ao Brasil A mobilização Contrária Aos mega eventos Era expressada Isoladamente Por setores De esquerda Da Intelectualidade Acadêmica Vozes isoladas Perante a força Ideológica Dos discursos Procopa E Perdedores No jogo Político Nacional Nada parecia Em perder A colisão De interesses Que se formaram Em favor da copa E dos jogos Envolvendo amplos setores Do empresariado E de grande Mídia A disputa eleitoral E a polarização Política No Brasil Iriam entretanto Desfazer Esse consenso A pauta Foi Repentinamente Encampada Com os mesmos Argumentos Pelos setores Mais conservados Da sociedade Em clara Manobra eleitoral Da oposição Ao governo Para o seu desconforto Que viam Construindo Uma forte Bem envasada Argumentação Contra os Mega eventos Esportivos Durante os anos De forma isolada Batendo de frente Contra a opinião Da maioria Viram alinhar-se Ao seu lado Figuras do extremo oposto Do espectro político Nada pior Para os oposicionistas Originais Por assim dizer Da noite para o dia Nas redes sociais Na grande mídia Corporativa Gente mais habituada Ao shopping center De carros E carros blindados Passou indignados Com a pobreza E proferiu Um discurso Que não lhe cabia Setores empresariais E mediáticos Que de início Festejaram Os provais negócios Engentrados Pelos mega eventos Tornaram-se Preocupados Com a má qualidade Da educação Da saúde E dos transportes Repetindo Um apropriado Eslogan Da rápida aceitação Por parte Da opinião pública Menos Polutilizada Imagem da copa É claro Que há por trás Uma supervalorização Especulativa Primeiro Apesar do exagero Da FIFA Em suas exigências A copa do mundo Não é mais do que Uma série de jogos De futebol Espalhados Pelo território Em mais países Habituados A ver semanalmente Seus estados Lotados Se os jogos da copa Tem um grau De exigência Organizativa Maior Ainda isso Não se difere Tanto Daquilo Com que já Estamos bastante Habituados Além disso Nenhum dos grandes Problemas previstos É realmente inédito Notícias de Desorganização E confusões De todo tipo Na logística De copas Do primeiro mundo Seja na França Ou na Itália Existem A profusão Nem mesmo A repressão E a E a manifestações Tão temidas Por aqui Tem sido Especialmente Pior do que Se vê Nas manifestações Europeias Houve Deve-se dizer Um exagero Politicamente Certeiro Nas previsões Alarmistas Da copa Que se revertem Em um pessimismo Com a relação Ao país Nada mais Oportuno Para Contrabalancear O discurso Eufórico Da próxima Grande Potência Mundial Que Lula Havia Cuidadasamente Construído Associando A imagem Os movimentos Sociais Por sua vez Tem também Ótimo sentido De oportunidade E de repente Valendo-se Do interesse Da mídia Em polemizar Sobre o evento Passam A associar Inteligentemente Todas as Suas ações A copa Mas o que deve Ser ressaltado É que Suas reivindicações Vão muito além Das preocupações Conjuntoriais Com os cargas logísticos E de infraestrutura E de infraestrutura turística De igualdade urbana Revalorização Revitalização Revalorização Revalorização Requalificação Reforma Não importa o nome Dado ao processo Que reúne capitais Internacionais Especializados No urbanismo Do espetáculo E que utiliza Como alibi Alibi Megaventos Esportivos Culturais Ou tecnológicos Com frequência São as mesmas Instituições Financeiras As mesmas Megaconstruções E incorporadas E os mesmos Arquitetos Do Star System Que promovem Um arrastão Empresarial Afim de garantir Certas características A um pedaço Da cidade Que se assemelha No mais Das vezes A um parque temático Evidentemente Especulações Imobiliária E de netrificação São marcas Com raras exceções Acompanha Essas Custosas Transformações Tão comumente Alertadas Como Vantajosas No caso Da Copa do Mundo As agências Feitas pela Federação Internacional Do Futebol Associado FIFA E o Comitê Olímpico Internacional COE Impactam Profundamente O contexto Jurídico Econômico Social E urbanístico Dos países Sede De forma A Definir Padrões Para projetos De obras Os contratos Comerciais Para veiculação Das imagens De os produtos A serem vendidos De acordo Com os patrocinadores Aos grandes capitais Internacionais Ligados Aos Mega Eventos Somos-se Capitais Nacionais E locais Das áreas De construção Civil Mercado Imobiliário Turismo Gastronomia E hotelaria Políticos E plantão Entregam Essa máquina De crescimento Apostando Na visibilidade De suas Iniciativas E no apoio Econômico Para futuras Campanhas A dilapidação Do fundo Político Seguindo Leis Causísticas E apressadas Além dos projetos Incompletos Se dá Sobre o argumento Do legado Que após O mega evento Restará Um benefício De toda a população No entanto A experiência Mostra Que esse cenário Tende a contrariar As necessidades locais E sobrar Como um conjunto De elefantes Brancos Como aconteceu Com o ninho Do pássaro Em Pequim Ou com o estádio Construído Na cidade Do cabo Para a copa De 2010 Cujo A demolição Chegou a ser Cogitada Algo semelhante Ocorre com As sobras De mobilidade De moradia O interesse Social É Álibi Para um Milionário Movimento De construção Que entretanto Ignora As reais Necessidades Populares Uma tendência Geral De expulsão Dos pobres Da cidade Com a valorização Imobiliária Vincula-se A extinção De classe É o que É o que Se verifica Ainda assim Apesar de reconhecer A monótola Regularidade Das estratégias Territoriais Que acompanham Os mega eventos Do mundo É impossível Conter a Prepercidade Diante do que Aconteceu hoje Com as cidades Brasileiras Na copa De 2014 Em especial Com a violenta Metrópole Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Que se dirá Também Em Jogos Olímpicos De 2016 O urbanismo Do espetáculo E os mega eventos Antes de mencionar A especificidade Da relação Entre mega eventos E cidade É preciso lembrar O papel das cidades Na chamada Globalização Neoliberal O processo De assalto As economias Nacionais Como propostas De renovações Urbanas Que incluem Grandes obras E flexibilização Da normativa Urbanística Não acontece Exclusivamente Em função Dos grandes eventos Pode-se dizer Que é uma das Estratégias Regulares Da globalização Neoliberal Com os mega eventos Essa tendência Se potencializa As cidades Ocupam Um papel importante No processo De acumulação Do capitalismo Globalizado Do qual Por ocasiões Dos mega negócios No espaço urbano As obras De infraestrutura E as edificações Constituem Parte essencial De fato O fim do estado Provedor E a emergência Da globalização Neoliberal Entre os anos 1970 E 1980 Tiveram Um impacto Profundo Nas cidades Em especial Nas cidades Do capitalismo Periférico Que nunca Viveram A plenitude Dos direitos Direitos sociais Ao lado Do recuo Das políticas Sociais E do aumento Do desemprego Da pobreza E da violência Um novo ideário De planejamento Urbano Substituiu O ideal De urbanismo Modernista Desregulamentação Flexibilização E privatização São práticas Que acompanham De uma campanha Proteger Proteger E sustentar As forças Do mercado Como comprova A inacreditável Trajetória Das dívidas externas Dos países Periféricos Apesar da roupagem Democrática E participativa Inspirada Inicialmente Na experiência De Barcelona As propostas Dos planos Estratégicos Combinaram-se Perfeitamente Ao ideário neoliberal Que orientou O ajuste Das políticas Econômicas Nacionais Por meio Do Congresso Consenso De Washington A fim De que As cidades Se adequassem Aos novos Tempos De reestruturação Produtiva No mundo Ou mais Exatamente De relação De subordinação Às novas Exigências Do processo De acumulação Capitalista Ainda Sobre o Império Norte-americano Por aqui O plano Estratégico Cumpre o papel De ao mesmo tempo Desregular Privatizar E fragmentar Dando ao mercado Um espaço Absoluto E reforçando A ideia Da cidade Autônoma Que necessita Instrumentar-se Para competir Com as demais Na disputa Por investimentos De modo A transformá-la Em uma máquina Urbana E produzir renda A cidade Deve agir Corporativamente Minimizando Os conflitos Internos Para Sobreviver E vencer Trata-se Da cidade Corporativa Ou cidade Pátria Que cobre esforço E o consenso De todos Em torno Dessa Abrangente Visão De futuro Para Para tanto Ela deve Apresentar Os serviços E equipamentos Exigidos Das cidades Globais Hotéis Cinco estrelas Centros De convenções Polos de pesquisa Tecnológica Aeroportos Internacionais E etc A fim de Vender-se Com competência Trata-se Da cidade Mercadoria Da cidade Empresa Que deve Ser gerida Como tal A conjuntura Brasileira No momento Da copa Os primeiros Impactos Da globalização No Brasil Prepararam O país Para Assumir Um papel De ponta Na produção De commodities Agrícolas E pecuárias Um esforço Corço Nacional De pesquisas No setor Contribuiu Para isso E Ao longo Das décadas De 1980 E 1990 As cidades Restaram Sem investimentos Significativos Nas áreas Nas áreas De habitação Saneamento E transporte Urbano Após a virada Do século O retorno Do investimento Público E privado No espaço Urbano Inaugurou Uma nova fase Para as cidades Para o processo De acumulação De capital Na qual A financiarização Da economia Liga-se Especialmente Com os processos Imobiliários Na prática O Neodesenvolvimentismo Isto é A inclusão Das cidades Na política De crescimento Econômico Vai Contra As cidades Pois Ignora A política Urbana E seu Requisito Central O uso E a regulação Do solo Estamos diante Da trava Da grande Trava Social Ou O nó Da terra Ou da propriedade Patrimonial Sustenta A desigualdade Urbana As propostas Dos movimentos De reforma Urbana Simplesmente Desapareceram Da agenda Política Desde A escala Local Até a Nacional Um grande Número De Obras De Infraestrutura Voltadas Em sua Maior Parte Para a Circulação Do Automóvel E para A Expansão Do Mercado Imobiliário Passou A Constituir A Política Urbana Contrariando O Plano Diretor Municipal Em Função Do Financiamento De Campanhas Eleitorais As Igualdade Social E a Segregação Territorial São Lembradas Apenas Retoricamente Para Justificar Mais Obras Assim Enquanto O Transporte Coletivo Urbano Permaneceu Em ruínas Por décadas A Desoneração Fiscal Para Compra De Automóveis Promoveu O Literal Congestionamento De Todas As Cidades De Médio E Grande Porte A Retomada Dos Investimentos Por Meio De Programas De Aceleração E Do Crescimento Parte De 2007 E 2011 Pelo Governo Federal Junto Ao Do Financiamento Habitacional Atraiu Os Capitais Da Especulação Urbana Sem dúvida Esse Movimento De Obras Teve Impacto Positivo No Emprego E No Crescimento Econômico Como Revelam Os Dados Do IBGE Mas A Custa De Um Preço Altíssimo Para Cidades E Seus Moradores Que Não Participaram Dos Ganhos Rentistas Fundiários O Boom Imobiliário Que Se Seguiu Ao Lançamento Do Programa Minha Casa Minha Vida MCMV Acarretou Um Aumento De 185% No Preço Dos Imóveis Do Rio De Janeiro Entre 2009 E 2012 Conforme O Índice Fipe Zap A Perspectiva Da Realização Tanto Da Copa Quanto Das Olimpíadas No Brasil Também Contribuiu Para Essa Febre Imobiliária Com O Aumento No Preço De Aluguéis E Imóveis Parte Da População Trabalhadora Foi Expulsa Para Novas Fronteiras Da Periferia Urbana Ampliando A Extensão Das Cidades E Comprometimento Comprometendo As Áreas De Proteção Ambiental Ou De Risco Geotécnico A Estratégia Da Política De Segurança Também Observa Essa Lógica Territorial Como Fica Evidente No Caso Carioca As Unidades De Polícia Pacificadora UPP Foram Instaladas Na Favela Afim De Distinguir A Cidade Como Espaço Voltado Para Turismo E Para Mercado Situais Em Áreas Desvalorizadas As Favelas São Entregues Ao Poder Das Milícias Ou Do Crime Organizado O Conceito De Estado De Exceção De Agamben Refere Se Ao Estado Que Utiliza Dispositivos Legais Como Meio Para Exercer O Poder De Forma Ilimitada Negando A Própria Legalidade E Direito Dos Cidadãos Estados Estados De Sítio Guerras E Emergências São Momentos Que O Anteferem Contraditoriamente Permane Perenizados Por Constituição Legais A Dialética Entre Estado De Exceção Estado De Direito Destrói A Política Que Subordinada Que Subordina Se A Economia Afim De Adaptar As Cidades Ao Urbanismo Do Espetáculo Operações Urbanas Definem Os Espaços Que Merecem Tratamento Diferenciado O Entorno Dos Estados Por Exemplo E Parceria Público Privadas Garantem Para O Setor Privado A Segurança Dos Investimentos Incluindo Empréstimos Dos Fundos Públicos E Exceção Das Leis Admitindo O Direito De Operações Que Antes Eram Prerrogativas Exclusivas Do Estado A Análise Embasada No Conceito De Estado De Exceção De A Gambem Se Aplica Ao Humanismo Praticado Sob Ideário Neoliberal Cabe Porém Um Reparo No Que Se Refere Ao Processo De Humanização Tipo Da Periferia Do Capitalismo Como Não Enxergar Um Estado De Exceção Permanente Nessa Urbanização Dos Baixos Salários Já Que Parte Das Cidades Invisível E Ignorada Pelo Estado É A Margem Das Leis Urbanísticas A Lei Uma Vez Que É A De Acordo Com Interesse De Praze Passa A Ser Utilizada Para Se Exprimir Da Cidade Do Mercado E Das Políticas Públicas Grande Parcelo Da População Ao Mesmo Tempo É Essa Contradição Entre Lei E A Realidade Que Nega E Sua Aplicação Discriminatória Que Garante Um Mercado Altamente Especulativo Em Síntese A Copa Do Brasil Tentamos Resumir Alguns Aspectos Que Se Repetem Nos Processos Que Acompanham Os Mega Eventos 1 Como Foi Explicitado Anteriormente As Cidades São Objeto Fundamental Do Processo De Acumulação De Capital Na Globalização Neoliberal E Os Mega Eventos Constituem Momentos Especiais Potencializados Desse Processo A Busca De Consenso Em Torno Da Preparação Do País E Das Cidades Inclui Deixar Os Conflitos Para Segundo Plano Ponto 2 A Estética Do Ambiente Resultante De Isso É Pautada Pela Arquitetura E Pelo Urbanismo Do Espetáculo Segundo As Ideias De Alienação Diante Do Fetiche Desenvolvidas Por Guy De Bort Soma-se Ao Quadro A Exploração De Símbolos E Imagens Por Meio Do Show Midiático De Alcance Planetário Transmitido Para Um Público De Mais De 1 Milhão De Pessoas Em 204 País Venda E Exploração De Imagens São Parte Importante Do Negócio Negócio Terceiro Ponto Os Países Emergentes Têm Sido A Escolha Preferencial Desde O Fim Da Década Passada Para Sediar Grandes Eventos Esportivos Quarto Quarto Ponto O Estado Tem Um Papel Central Na Constituição Da Mega Operação Seja Por Meio De Financiamento De Obras Monumentais Seja Pela Flexibilização Das Normas Urbanísticas Ou Das Parcerias Com Capital Privado Ou Ainda Pelas Garantias Dadas Aos Investimentos Privados Entre Outras Adaptações Leis Específicas Como A Do Regime Diferenciado De Contratação RDC Concedem Privilégios A FIFA E A Seus Membros Parceiros Difusores Prestadores De Serviços E Associados Como Subvenções Isenção De Tributos Ou Monopólios De Venda Quinto Ponto O Suposto Legado Que Ficará No País Como Herança Positiva Tem Mostrado Muitos Aspectos Negativos Nas Experiências Anteriores Obras Monumentais Sem Utilidade Serviços Que Forgem A Prioridade Social E Dívidas Inovas No Brasil Chama Atenção A Condição Absurda Dos Dos Cursos E Dívidas Dos Estádios Que Foram Construídos Em Porto Alegre A Reforma Do Beira Rio Foi Orçada Em 330 Milhões Dos Quais 271 Viola 5 Milhões São Empréstimo Do BNDES A Construção Do A Construtora Andrade Tireias Manaus Colocou Abaixo O maior Estado Já Construído Na Região Norte Do Brasil Com Capacidade Para 40 Mil Pessoas Para Construir Outro Com Capacidade Para 44 Mil A Demolição Custou 32 Milhões Orientes Do Fundo Público E O Novo Estádio Custou 500 Milhões Sexto Ponto Em Geral Os Orçamentos Foram Subestimados E Os Projetos Iniciaram-se Sem Desenhos Executivos Segundo Reportagem Do Jornal Gazeta O Povo De 24 De Fevereiro De 2013 Foi Constatado Que As Contrapartidas Da Prefeitura De Curitiba Pelas Obras De Mobilidade Da Copa Saltaram Dos 11 Milhões Previstos Inicialmente Para 146 Mil Mil Sétimo Ponto Mas Para Mas A Maior Operação Imobiliária Incurso Se Dá No Rio De Janeiro E Leva O Nome De Porto Maravilha Trata-se De Uma Mega Intervenção Que Busca Renovar O Waterford Portuário Seguindo A Receita De Várias Cidades Mundiais Como Londres Nova Iorque E Buenos Aires Com Forte Simbologia Ligada A Estética Do Espetáculo Segundo Um Ideário Que Mal Encobe A Finalidade Do Negócio Inclui Residências E Escritórios Num Espaço De Extinção A Operação Combina Todos Os Expedientes Já Mencionados Aqui Legislação De Exeção Recursos Governamentais Milionários E Coordenação Delegada As Empresas Privadas Oitavo Ponto Segurança E Vigilância São Mercados Novos Que Se Ampliam Nos Mega Eventos Sediados Em País Periféricos No Brasil Foi Criada A Secretaria Extraordinária De Segurança Para Grandes Eventos Quando Os Jovens Entram Em Sena Junho De 2013 Em Junho De 2013 Mobilizações Sociais Tomaram Conta Das Ruas Nas Cidades Brasileiras A Princípio Pelo Aumento Da Tarifa De Transportes Públicos Mas Protestos Contra O Excesso De Gastos Pelas Obras Da Copa Há Muitos Já Estavam Nas Ruas Organizadas Pelos Comitês Populares Da Copa A Partir Daquele Mês Os Movimentos Sociais Notadamente Os De Luzo Pela Moradia Ganharam Visibilidade Não Abandonaram Os Espaços Públicos Conquistando Importantes Vitórias No Que Se Refere A Os Fatos Aqui Descritos A Maior Delas Por Enquanto Foi A Suspensão Da Privatização Do Estágio Do Maracanã A Campanha Maracanã É Nosso De Iniciativa Popular Alegou Como Principais Motivos De Oposição A Privatização A Remoção Forçada De Comunidades Do Entorno A Falta De Transparência E De Participação Popular O Favorecimento Explícito A Grupos Empresariais E As Más Condições De Trabalho Nas Obras Entre Outros Na Privatização Estavam Incluídas Ainda As Demolições Do Estágio De Atleticismo Célio De Barros Do Parque Aquático Júlio Delamare Da Escola Municipal Frederique E Do Prédio Histórico Do Antigo Museu Do Índio Que Foram Canceladas Em São Paulo Um Dos Acontecimentos Mais Elucidativos Nos Últimos Anos Foi O Cancelamento De Uma Mega Obra Orçada Em 1,5 Bilhão Um Túnel De 3 Km No Qual Seria Impedida A Circulação De Ônibus E Bicicletas Essas São Apenas Algumas As Conquistas O Jogo Não Acabou Continuamos A Viver A Pernitude Das Disputas Nas Ruas E É Impossível Prever O Rumo Que Essa História Vai Tomar No Entanto Pode Se Afirmar Que Há Algo Novo No Ar Além Do Ataque A Cidades Por Parte Dos Mega Eventos Jogo Espetáculo Jogo Negócio Né Guzmão de Oliveira Imagens Fortes Rituais E Simbolismo São Elementos Que Conferem Sustentação A Eventos Esportivos É Difícil Imaginá-los Sem Pensar No Fireplay Na Celebração Ou No Encontro Fraterno Entre Atletas De Diferentes Culturas Cenas Mágicas A Cerimônia De Abertura Ou Encerramento Momentos De Superação Conquistas Inédites E O Choro Emocionado Do Torcedor Ao Ver Seu País Consagrado Campeão Compõe Esse Imaginário Envolvidos Numa Produção Espetacular Os Jogos Olímpicos Se Realizam Sobre O Signo De Ideias Universalistas E Assertivas Morais Progressivamente Agregados A Outros Valores Igualmente Abstratos Esse Discurso É Também Incorporado A Eventos Organizados Por Instituições Integrantes Do Movimento Olímpico Entre As Quais A Federação Internacional De Futebol Associado Mas Como Se Deu A Passagem Do Esporte Amador Para O Grande Negócio Do Esporte Pode Espetáculo Ser Considerado Esporte Quando Todos Os Signos Que O Compõem Se Convertam Na Mercadoria O Amadorismo E Sua Passagem A Profissionalização Aristóteles Em sua Ética Nicomaco Referia-se Ao Entretenimento Como Um Fim Em si Próprio Na Em oposição Ao Trabalho Como Uma Ocupação Agradável Por Si Própria Foi Consubstanciado Nesse Conceito De Jogo Amador Desinteressado Despertizado Que Durante O Século 18 A 19 Originou Se O Sport Moderno Nas Public Schools Inglesas Destinadas A Elite Da Sociedade Burguesa E Aristocrática Na década de 1890 Um Grupo De Aristocratas Europeus Liderados Pelo Barão de Colbert Se Articulou Em torno Da Ideia De Uma Retomada Dos Jogos Olímpicos Praticados Na Crécia Antiga Entre Os Séculos 18 E 4 Depois De Cristo O Esporte Moderno Se E Diferente Em Relação As Atividades Normalmente Apresentadas Como Suas Acestrais Vale Notar Nesse Discurso De Uma Suposta Renascense Em Relação A Jogos Da Antiguidade A Sustentação De Uma Herança Seletiva Que Invoca Apenas Os Aspectos Considerados Gloriosos Pela Ética Burguesa E Deixa De Lado Aqueles Poucos Éticos Ou Não Civilizados Segundo Os Padrões Morais Da As Competições Da Antiguidade E O Esporte Moderno Amador Possuem Contudo Uma Coisa Em Comum O Caráter Elitista A Não Admitir Remuneração Relacionada Atividade Esportiva O Amadorismo Caracterizou Dois Momentos Que Supõem A Existência De Atletas Compostas Suficientes Para Se Sustentar Ao Longo Tempo Determinado Ao Treino Esteado No Amadorismo O Esporte Moderno Contribuiu Para Construção De Uma Moral Fundamentada Na Virilidade Na Coragem E Na Disciplina Pilares Que Muito Bem Se Adequam A Formação Do Etos Burguês A Permanência Nessas Bases Veio Legitimar A Pretensão Da Autonomia Do Esporte Facultando O Poder De Construir Uma Estrutura Política E Financeira Própria Juridicamente Autônoma Em Relação As Regras Gerais Da Atividades Lúdica Ou Funcional Jogo De Elite Ou Jogo De Massa Fair Play Ou Negócio Diversão Ou Espetáculo A Dispender Da Correlação De Forças Em Cada Momento Diferentes Respostas Se Apresentam Como Dominantes No Obstante Discurso De Desinteresse Econômico A Comercialização Dos Jogos Olímpicos Através De Anúncios Publicitários Já Se Dava Desde A Realização De Sua Primeira Edição Em Trocais De Competição E Impressos Oficiais Fortalecendo O Discurso Original De Desinteresse Econômico Quando Assistiram A Primeira Reprodução De Imagem Desfocadas Dos Jogos Olímpicos De 1936 Em Berlim Nenhum Dos 162 Mil Telespectadores Tão Poucos Organizadores Do Evento Poderiam Imaginar A Complexibilidade Que As Relações Entre Eventos Esportivos E Televisão Atingiriam Após A Primeira De 1960 Em Roma Ganhavam Corpos As Principais Regras De Produção De Marca Olímpica Já Esboçados Em 1944 E As Primeiras Diretrizes Para O Contrato Televisivos Assim Como Capitalismo Na Época O Espetáculo Esportivo Ainda Negava O Papel Do Mercado Na Definição De Seus Procedimentos Durante A Década De 1970 Enquanto Surgiram As Primeiras Manifetações Da Crise Capitalista Começavam Um Gradual Processo De Profissionalização Do Esporte Esplito Em Suas Sucessivas Regras Do COI E Que Culminou Em 1978 Quando O Termo Amador Desapareceu Por Completo Do Texto Da Carta Olímpica Paralelamente Cresciam No Mercado De Produção A Marca Olímpica E De Controle Para Transmissão Ainda Na Década De 1970 Restrições Foram Impostas Ao Do Longamento De Equipamentos E Vestimentas O Controle Publicitário Se Estendia No Esporte Aéreo A Espetacularização O Mercado Como Meta Os Princípios Da Formação Moral E Da União Entre Os Povos Através Do Esporte Citados Na Celebração Da Grécia Antiga Foram Sintetizados Na Concepção Moderna Do Olimpismo Apresentado Na Carta Olímpica Como Filosofia De Se Estabelece Entre A Busca Da Autonomia Financeira E Esse Discurso Desinteressado Do Olimpismo No Fim Do Século XX Entretanto A Conjuntura Imensalmente Favorável Ao Mercado Criaria As Bases Para Legítima Conciliação Entre As Duas Lógicas A Princípio Antagônicas O Caminho Adotado Para Resolver O Paradoxo Foi Promover A Ideia De Juntar Um Mercado E Conforme Proposto Por Michel Payne Idealizador Do Atual Programa De Marketing Do COI A Chave Utilizada Foi Comercializar Exatamente O Conjunto De Valores Associados Ao Movimento Olímpico Altamente Estimado Pelo Marketing Empresarial Que Seriam A Honra Integridade Determinação Competitividade E Excelência Entre Outros Embora De Os Valores De Sua Marca A FIFA Também Chegaria A Autonomia Financeira Através De Um Programa De Marketing Global Semelhante Não É Apenas O Discurso Do Amor Ao Esporte Que Une A FIFA E COI A Frente Das Duas Instituições Em Sua Virada Comercial Se Encontravam Dois Homens Fortes E Autoritários Na FIFA Como Presidente Entre 1974 E 1998 Estava João Avelange Amigo Dos Generais Da Ditadura Militar Do Brasil No COI Entre 1980 E 2001 Estava Juan Samaranch Que Traz No Currículo Longa Participação No Governo Fascista De Franco Na Espanha Por Trás Desses Dois Homens Estava Horch Dasler Objetivando Divulgar Materiais Esportivos Em Sua Empresa Adidas Dasler Estabeleceu Laços Com Os Principais Dirigentes Esportivos Do Planeta E Se Tornou O Homem Mais Poderoso Do Universo Dos Esportes Até Sua Morte Em 1987 Influenciando Eleições Para Cargos Esportivos No Mundo Inteiro Fazia Parte De Sua Estratégia Manter Executivos De Confiança Em Cargos Importantes Em Federações E Agências De Atletismo Foi Ele Que Levou Payne Para O COI E Joseph Blatter Para FIFA Por Exemplo Ao Assumir A Presidência Do COI Em 1980 Samaranchi Encontrou O Movimento Olímpico A Beira Do Colapso Depois Do Assassinato De 11 Atletas Israelenses Por Terroristas Nos Jogos Olímpicos De 72 Em Berlim Na Dívida Contraída Por Montreal Na Organização Dos Jogos De Verão De 1976 Da Desistência De Denver Escolhida Para Sediar Os Jogos De Inverno Daquele Ano E Do Boicote De 66 Países Aos Jogos De 1980 Em Moscou A Tarefa De Encontrar Cidades Dispostas A Sediar O Evento Era Árdua Diante De Tal Conjuntura E Com Caixa Em Dificuldades Samaranchi Com Ajuda Do Amigo Dasler E Sua Empresa De Marketing Esportivo A International Sport And Leisure ISL Enfrentou O Desafio De Aumentar As Receitas Com Transmissões De TV E Programas De Patrocínio Em relação A Transmissão De TV A Estratégia Do COE Foi Assumir Diretamente O Controle Das Negocia Ações Feitas Inicialmente Em Conjunto Com Com Comitê Organizador De Jogos Olímpicos Com A Implantação A Partir De Meados Dos Anos 1990 De Uma nova Estratégia De Contratos De Longa Duração Que Envolvia Mais De Um Evento O COE Conseguiu Eliminar A Presença Do COE Das Negociações Foi Também A ISL Que Apresentou Em 1982 A Ideia De Um Programa Único De Patrocínio Em Escala Mundial De Olimpics Partners Top Com A Proposta De Exclusividade Por Categoria De Produtos E Serviços Envolvendo O Movimento Olímpico Como Um Todo O Programa Top Inaugurava Um Modo De Negociação E Distribuição De Receitas Centralizados No COE Acabando Com A Prática Anterior De Negociação Direta Com Além do Programa Top E Da Transmissão De TV As Receitas Do Marketing Olímpico Que Atingiram A Soma De 8,4 Bilhões No Período De 2009 A 2012 Contam Com A Bilheteria Venda De Licença De Marcas Da Marca Olímpica Para Produtos E Suvenirs E Patrocínio Doméstico Adotando Práticas Que Diferem Em Alguns Aspectos Do COE A FIFA Chegou A Final Da Copa Do Mundo De 2010 Na África Do Sul Com Resultados Financeiros Igualmente Sólidos Com Um Fatoramento De Aproximadamente 4,2 Bilhões De Dólares No Quadriênio De 2007 A FIFA Também Concentra Sua Principal Receita Na Venda Dos Direitos De Transmissão E De Marketing Para Chegar A Presidência Da FIFA A Principal Promessa De Campanha De Avelange A Dirigente Nos Campeonatos Mundiais De Fato Ele Conseguiu Dobrar O Número De Participantes Na Copa Do Mundo Passando De 16 Países Em 1974 Para 32 Em 1998 Para Tal Façanha Precisou De Dinheiro E A Estratégia Foi Transformar Com A Dazzler O Futebol Em Uma Das Maiores Comodities Do Mundo Apesar Das Semelhanças De Estratégia E Resultado Alguns Aspectos Diferenciam A FIFA E O COI Se O Marketing Da FIFA Se Apoia Na Paixão Pelo Futebol O Que É Vendido Pelo COI Com Exclusividade Por Território Ou Categoria De Produto É Associação Entre Determinada Marca Ou Rede De TV Aos Valores Não Comerciais Do Olimpismo Enquanto A FIFA Vende Espaços Publicitários É Exatamente A Ausência Desses Espaços Que Valoriza A Marca Do COI Daí A Importância Da Restrição De Publicidade Na Tela Ou Dentro Dos Locais De Competição Durante As Provas Se Em Caso De Escândalos E Denúncias De Corrupção O COI Trata De Encontrar Rapidamente Alguns Culpados Afim De Puni-los A FIFA Mantém Os Responsáveis Impunes Até Que A Situação Se Torne Insustentável E O Tendem O Suficiente Para Manter Satisfeitas As Instituições Envolvidas Na Promoção Do Espetáculo Esportivo Tal Rendimento Se Revela Insignificante Quando Comparados Ao Investimento E Infraestrutura Instalações E Serviços Para Produção Desses Mesmos Eventos Dentro Dos Padrões Impostos Pelos Parceiros Facilitada Pelo Discurso De Um Suposto Legado A Estratégia Adotada É A Transferência De Responsabilidade Financeira Para Cidades E Países Sede Através De Rigoroso Controle Político E Jurídico Sobre Esses Territórios É Exatamente Nesse Ponto Que A Produção Do Espetáculo Esportivo E Da Cidade Neoliberal Convergem Na Busca De Agentes Capazes De Bancar As Condições Materiais De Realização Do Mega Evento As Instituições Promotoras Encontram Máquinas Burocráticas Sedentas E Legitimação Para Projetos Nababescos E De Dificuldade De Aprovação Em Circunstâncias Normais Identifica-se Então Uma Engrenagem Movida Por Três Rodas De Disputa Dos Difusores Pela Exclusividade De Transmissão Em Cada Território Dos Patrocinadores Pela Exclusividade Por Categoria De Produto E Das Cidades Por Sediar Eventos O Valor Da Marca Olímpica Ou FIFA Depende Do Giro Contínuo Dessa Engrenagem E Quanto Mais Valorizada A Marca Maior A Disputa Entre As Cidades E Produtos Por Se Associar A Ela Portanto Maior O Poder De Barganha Da Instituição Promotora Em Relação As Cidades E Mais Especular O Evento Ainda Que A Custos Econômicos Sociais Políticos Muito Altos Quanto Mais Espetacular O Evento Mais E De Transmissão Pois Maior Número De Espectadores Retroalimentando A Valorização Da Marca Caso Uma Dessas Rodas Emperre A Engrenagem Se Vê Ameaçada Por Outro Lado Nas Cidades E Países Outras Engrenagens Se Movimentam Articulando Outros Interesses As Exigências Impostas Pelas Instituições Internacionais Objetivando Satisfazer Seus Parceiros Se Adequam A Legitimação De Medidas Que Viabilizam Interesses Locais E Desse Modo Mantém A Disputa Das Cidades Em Movimento Há Entretanto Uma Contradição Proporcional A Força De Rotação Da Engrenagem Na Medida Em que Do Interesse Das Cidades A Crescente Demanda Por Investimentos Os Elefantes Brancos Que Ficam E As Atitudes Autoritárias Estão Entre Os Vários Argumentos Críticos Que Colocam A Marca Na Eminência Da Desvalorização É Nesse Sentido Que Novos Discursos Como Do Legado Vão Sendo Incorporados Sempre Que A Sociedade Civil Interpela O Poder Do Espetáculo Ele A Mudar As Regras Do Jogo E Isso É O Que Vem O Correndo Atualmente Especialmente A Partir Das Crescentes Ações Questionadoras No Brasil Os Resultados Dessas Disputas Embora Ainda Em Aberto Indicam Que Esse Poder Não É Absoluto Ele Pode E Deve Ser Desafiado Desafiado Universidade Federal de Labras Faculdade de Ciências da Saúde Departamento de Educação Física Disciplina GFD 105 Estudos Socioculturais Da Educação Física Esporte e Lazer Professor Márcio Farias Participantes Do Grupo 8 Milton Schiavone Brito Otávio Henrique De Carvalho Silva Pedro Barbosa De Oliveira Lima Pedro Henrique Lopes Olivier Pedro Henrique Abraão Dias Podcast Do livro Brasil em Jogo O que fica das Olimpíadas Parte 2 Lei Geral da Copa Explicitação do Estado De Exceção Permanente Jorge Luiz Souto Maior A sociedade inaugurada Pelo modelo de produção capitalista Que se consolidou Após longo período De acumulação de capital E de formação Do denominado Exército de Montesinos De obra Tem como características Principais A criação do dinheiro Como um equivalente Universal de troca E a fixação dos valores Das coisas Por intermédio Da noção de mercado Que se rege Pela lei de oferta E da procura E também pelo fetiche Da mercadoria Sendo que as coisas Os bens de consumo Necessários Ou não Produzem-se Por intermédio Da compra do trabalho humano Que é também Coisificado E integrado E integrado Ao mercado Sob a mesma lógica Para efeito De favorecer A reprodução Do capital Para consolidar-se Requereu Como decorrência De exigências lógicas A construção De instituições Voltadas principalmente A preservação Do mercado De consumo E da estabilização Das relações sociais Favorecendo A racionalidade Baseada Na previsibilidade De condutas Na organização Hierárquica Produtiva E no planejamento Constituíram-se Assim O Estado Moderno E o Direito O Estado Moderno E o Direito Notadamente O Direito Constitucional Servem A institucionalização De um poder Central Que Do ponto de vista Da teoria liberal É consentido Pelos indivíduos Que adquirem A qualidade Política E jurídica De cidadãos Para preservação Na ordem A vida Em sociedade É regulada Pela Constituição Tornada Coercitiva Pelo poder De Estado O qual Também se rege Pela mesma Estrutura jurídica Como forma De garantir Que o poder Entregue Ao governo Se exerça Em nome do povo E para o povo Falando-se Assim De soberania Popular Porém Os conflitos Sociais Decorrentes Do reconhecimento Da injustiça Social Por sua vez Impulsionada Pela liberdade Própria Da venda Da força De trabalho Que favorece O processo De acumulação Nas mãos De poucos Da riqueza Socialmente Produzida Induzidos Pela reivindicação De direitos Também Constitucionalmente Consagrados Tendem a florescer E quando a situação Gera risco Do desarranjo Não sendo mais possível O controle Pela via retórica Da reserva Do possível E implicando Em guerra civil Interna A própria ordem Constitucional Organiza O modo Como o governante A quem então Se confere Poderes amplos Atuará Sem completude Dos limites Da ordem jurídica Tudo em nome Da recomposição Da situação Pretérita Há portanto Na formação Do estado De exceção Previsto Na própria ordem Vigente Uma lógica De continuismo Que faz Da exceção Um apêndice Da própria regra Afim de não Permitir a revelação Das contradições Do sistema Como a situação De desajuste Se apresenta Em risco Cada vez mais crescente O estado De exceção Se edifica Como estado Permanente Fazendo-o De modo Que não Se apresente Explicitamente O importante Para a preservação Da ordem De exceção Permanente É que as contradições Não sejam Reveladas E a fórmula Básica Para o desenvolvimento De uma racionalidade Reacionária É a de tratar Os fenômenos Sociais De forma Pontual Como que Descontextualizados Da história Destacando apenas Os aspectos Que possam Justificar O resultado Que se Pretenda Para a preservação Do status quo Na direção Inversa Ou seja Para revelar As contradições De um sistema Baseado na regra Da exceção Permanente Que serve A um continuismo A serviço De uma classe Dominante Há de se fazer Uma análise Totalizante Da realidade Interligando fatos A partir do pressuposto Da forma de atuação Do modo de acumulação Buscando ainda Uma contextualização Dialética Da forma histórica Da realidade Examinada No caso Da Copa do Mundo De 2014 A partir desse método É fácil perceber Quanto o evento Se prestou A reproduzir O modo de produção Capitalista Por meio da utilização Da lógica Incerta No estado De exceção Que impulsionou Uma visualização Restritiva Do evento Pautada por uma Justificativa Atomizada Sem contextualização Histórica E feita de forma Parcial Para não permitir A revelação De suas intensas Contradições Historicamente Cumpre lembrar Que a Lei Geral Da Copa LGC Número 12.663 De 2012 Foi assumidamente Fruto de um ajuste Firmado entre o governo Brasileiro E a FIFA Uma entidade Privada Visando atender Os denominados Padrões FIFA De organização De eventos Para possibilitar A realização Da Copa Das Confederações Em 2013 E a Copa Do Mundo Em 2014 Esse acordo Com propósitos Econômicos E políticos Mascarados De felicidade Do povo Implicou A suspensão Da vigência De várias Normas Constitucionais O artigo 11 Da referida Lei Criou uma rua Exclusiva Para a FIFA E seus parceiros Excluindo até mesmo A possibilidade Do funcionamento De estabelecimentos Existentes No tal local Oficial de competição Que abrange O perímetro De 2 km Ao redor Dos estádios Caso o comércio Em questão Se relacione De alguma forma Ao evento Mas a área pública Tornada Provisoriamente Uma propriedade Privada Não se limita Ao entorno Dos estádios Está também No mesmo perímetro Em volta Do FanFest Sobre o FanFest Ademais É oportuno Esclarecer Que se trata De um evento Oficial Da Copa Que deve ser Organizado E custeado Pela cidade Sede Para que os Excluídos Dos estádios Possam assistir Aos jogos Por um telão Com um acompanhamento De shows Esse evento Organizado E pago Pelo Estado E realizado Em espaço público Atende aos interesses Privados Da FIFA E de suas parceiras No caso No caso Da cidade De São Paulo Ao se impedir A comercialização Na área Reservada A prefeitura Acabou Interrompendo Um processo De negociação Iniciado Em maio De 2012 Com os ambulantes Que atuavam Na cidade Em especial Na região central Onde se situa O vale Do Anhangabaú E cuja licença Havia sido Caçada No contexto De uma política De endurecimento Muito forte Quanto a fiscalização De sua atuação Que fora Intensificada Justamente A partir de 2011 Quando houve A assinatura Do termo De compromisso Anunciando São Paulo Como uma Da cidade Sede Da Copa Em 2012 Foram canceladas Todas as 5.137 Licenças Dos ambulantes E até hoje Mesmo após Instaurado Desde 2012 Um grupo De trabalho Tripartite Trabalhadores Sociedade Civil Prefeitura Fórum dos ambulantes Para discussão Do problema Nada se resolveu E em concreto Ao editar O chamamento Público citado A prefeitura Acabou dificultando Sobre a maneira A pretensão Dos ambulantes De terem alguma Atuação comercial Durante a Copa Pela Lei Geral Da Copa Ainda A União Obrigou-se A indenizar A FIFA Por qualquer Lesão Sofrida Pela entidade Inclusive Quanto a Transgressão Do comércio Exclusivo No local Oficial Anteriormente Referido Sendo essa Responsabilidade Objetiva Na forma Do parágrafo 6º Do artigo 37 Da Constituição Federal A propósito É oportuno Lembrar Que não Tem sido Essa Postura Desse mesmo Governo No que se Refere aos Danos Causados Aos Trabalhadores Que lhes Prestam Serviço Por intermédio Do processo Inconstitucional Diga-se de Passagem Da terceirização E muito E muito menos A mesma eficácia Jurídica Se conferiu Aos Interesses Dos Trabalhadores Que estão Executando As obras Da copa Muitos Dos quais Submetidos A excessiva Jornada De trabalho Para que se Consiga Concluir Serviços Letra morta No que se Refere Ao trabalho Decente Conforme Consta Especialmente No artigo 29 Da própria Lei Geral Da Copa Ora O trabalho Decente É um conceito Difundido Pela organização Internacional Do trabalho Exatamente Para impedir A execução De trabalhos Sem garantias Trabalhistas Verdade Que a Lei Nº 9.608 De 98 De discutível Constitucionalidade Permite Trabalho Voluntário Sem a Garantia De direitos Trabalhistas Mas Esse serviço Que pode Ser prestado A entidade Pública De qualquer Natureza Ou a Instituição Privada De fins Não lucrativos Deve Possuir Objetivos Cívicos Culturais Educacionais Científicos Recreativos Ou de Assistência Social Inclusive Mutualidade A FIFA Está longe De ser Uma entidade Sem fins Lucrativos E qualquer Serviço Prestado Na Copa Do Mundo Mega evento Voltado A uma lógica Sabidamente Econômica Que é A demais O que Justificou Na visão Do próprio Governo Sua Realização No Brasil Está longe De possuir Alguns Dos objetivos Anteriormente Destacados A medida Em questão Auxilia Também O interesse Econômico Do próprio Governo Brasileiro Que planeja Valer-se Da previsão Normativa De Excepcionalidade Em questão Para angariar O trabalho De até 18 mil Voluntários Sendo Que a Previsão De voluntários Da FIFA É de 15 mil Ou seja Um dos Legados Concretos Da Copa Será o histórico De que Durante Sua ocorrência Foi negada A condição De cidadania A pelo menos 33 mil Pessoas E por Falar Nisso Lembremos De José Afonso De Oliveira Rodrigues Raimundo Nonato Lima Costa Fábio Luiz Pereira Ronaldo Oliveira Dos Santos Marcleudo De Melo Ferreira José Antônio Do Nascimento Antônio José Pita Martins E Fábio Hamilton Da Cruz Mortos Nas obras Dos estágios E das cerca De 170 mil Famílias Removidas Compulsoramente De suas casas Segundo os dados Segundo dados Dos comitês Populares Da Copa Para dar lugar As obras Destinadas A realização Do evento Em Cuiabá Curitiba Belo Horizonte Porto Alegre Recife Manaus São Paulo Rio de Janeiro E Fortaleza Não bastassem Essas supressões Constitucionais Ainda se instituiu O permissivo Conferido Pela Recomendação Número 3 De 2013 Do CNJ Da exploração Do trabalho infantil Em atividades Ligadas aos jogos Incluindo a de gandula O que ainda Que com bastante atraso Desde 2004 É proibido Em torneios Organizados Pela Confederação Brasileira de Futebol Seguindo a previsão Constitucional E o Estatuto Da Criança e do Adolescente ECA A liberdade Para a FIFA De atuar no mercado Sem qualquer intervenção Do Estado Podendo fixar O preço Dos ingressos Como bem Lhe aprover Artigo 25 Da Lei Geral Da Copa A eliminação Quase plena Do direito A meia entrada E o afastamento Da aplicação Do Código de Defesa Do Consumidor Deixando-se Os critérios Para cancelamento Devolução E reembolso De ingressos Assim como Para alocação Realocação Marcação Remarcação E cancelamento De assentos Nos locais Dos eventos A definição Exclusiva Da FIFA E quando Os trabalhadores Saindo da Invisibilidade Se apresentaram No cenário Político E econômico Para se expressarem No sentido De que planejam Uma organização Coletiva Para Por meio De reivindicações Grevistas Buscar atrair Para si Uma parte maior Do capital Posto em circulação Em função Da Copa Logo Um economista De plantão Veio a público Com a ameaça De que Tais ganhos Podem resultar Em demissões Futuras Essa possibilidade Aventada Pelos Trabalhadores De se fazerem Ouvir Na Copa Que pode Em concreto Minimizar Seu prejuízo Enquanto classe No processo De acumulação E do país Na evasão De riquezas Provocou Uma reação Institucional Imediata Afinal O compromisso Assumido Pelo Estado Brasileiro Foi o de Permitir Que a FIFA Obtivesse O maior lucro De sua história Então A justiça Do trabalho Se adiantou Divulgando O estabelecimento De um sistema De plantão Para julgar Com máxima Celeridade De um dia Para o outro As greves Ocorridas Durante a Copa Como pressuposto Já anunciado De que As greves Tem custo Para trabalhadores Empregadores E população Sendo certo Que a Copa Não pode ser usada Para expor Um país A humilhação Internacional Como no Carnaval Quando houve greve De garis A iniciativa Repressiva Da justiça Aliás Foi aplaudida Rapidamente Pelo editorial Do jornal Folha De São Paulo Que inclusive Em declaração No mínimo Infeliz Chamou os Trabalhadores De oportunistas É uma iniciativa Elogiável Para evitar O excesso De oportunismo Sindical Que não hesita Em prejudicar O público E ameaçar O principal evento Do ano No país Ou seja Todo mundo Pode ganhar Menos os Trabalhadores Parodiando A máxima penal É como se Eles fossem Dito Tudo que vocês Ganharem Pode ser Utilizado Contra vocês Mesmos Como foram As condições De trabalho Nas obras Quantos Trabalhadores Não receberam Ainda Seus direitos Por serviços Que prestaram Para a realização Da Copa Segundo o preconizado Pelo viés Dessa preocupação Nada disso Vem ao caso Na visão Dos que Só vem Imperativo Obrigacional De realizar A Copa Como questão De honra Custa O que Custar O que Importa É que O público Receba o proveito Do serviço Dos trabalhadores E Se estes Não ganham Salário Digno Ou se Trabalham Em condições Indignas Não há Como trazer A tona Afim De que Não se Empeça A realização Do evento Nem se Abale A imagem Do Brasil Lá Fora Mas Concretamente Que situação Pode constranger Mais a figura Do Brasil No exterior O Brasil Que faz Greves Ou O Brasil Em que Os trabalhadores Em geral Invisíveis Aos olhos Das instituições Brasileiras São submetidos A condições Subhumanas De trabalho Proibidos De que Proibidos De se Insurgirem Contra Essa situação Tendo de aproveitar O momento De um grande Evento Para Enfim Ganhar Visibilidade Inclusive Internacional Na verdade A humilhação Internacional A qual O Brasil Não quer Submeter É a de que O mundo Saiba Como o capitalismo Se desenvolve Por aqui Ainda Marcado Pelos Resquícios Culturais De quase 400 anos De escravidão Sem ter Sequer Os limites Concretos Da eficácia Dos direitos Humanos Sociais Promovendo De fato Uma das sociedades Mais injustas da terra Segue a segunda Parte do trabalho De leitura Do livro Brasil em jogo Lida por Otávio Henrique De Carvalho Silva Capítulo 5 Transformações Na identidade Nacional Construídas Através Futebol Lições De duas Derrotas Históricas José Sérgio Leite Lopes A comparação Entre as Explicações Para a derrota Brasileira No final De 1950 Em casa E na de 1998 Na França Pode Ilustrar Algumas Das Transformações Na construção E no Sentimento De Identidade Nacional Através Futebol No Brasil Sabe-se Que a Construção De Identidade Nacional Passa Por Várias Mediações Internacionais Desde As Condições Sociais Adivindas De Transformações Históricas Até Canais De Comunicação E Uma Aguda Observação De Novos Marcadores De Nacionalidades De 18 E Por Todo Século 19 Os Países Da América Latina Contudo Tem Parte Fundamental De Sua Identidade Construída Já Em Pleno Século 20 No Caso Do Brasil E De Pelo Menos Dois De Seus Vizinhos Uruguai De Argentina Essa Fase Intensa De Tradições Inventadas Coincidiu Com A Rápida Difusão Do Futebol No País Quando São Instituídas Também As Copas Do Mundo Nessa Estância De Competição Internacional Elabora Se A Apresentação Pública De Nacionalidade E É Bem Conhecido O Valioso Efeito Das Vitórias Para Exibição De Qualidades Nacionais Mas E O Poder Das Derrotas Sobretudo As Exemplares Que Reflexões E Fantasias Coletivas São Desencadeadas Nessas Ocasiões Sobre A Derrota Brasileira Na Copa De 1950 Há Considerável Produção Bibliográfica Sobre A De 1998 Há Muita Cobertura Jornalística E Alguns Ensaios A Comparação Entre Ambas Tem Vantagem De Ao Menos Avaliar As Transformações Ocorridas No Futebol Brasileiro No Período Das Quais Estacam 1 A Grande Ascensão Na Cena Nacional Entre 1958 E 1970 Quando Jogadores Brasileiros Faziam Carreira Em Casa E 2 A Intensificação Nas Circulações De Jogadores Nos Clubs Europeus Em 1990 Quanto Ao Futebol Capitalístico Globalizado Que Vimos Eclodir Com Clareza Na Copa De 1998 Podemos Estender Algumas Considerações Sobre O Fato De Sediar Em 2014 A Copa De 1950 Uma Autorreflexão Coletiva Depois Da Trajeira Nacional A Copa De 1950 É O Ápice De Um Processo Anterior De Democratização No Futebol E É Esse Caminho Exemplar Que A Derrota Ameaçará O Futebol Brasileiro Já Podia Se Apresentar Ao Mundo Em 1950 Como A Mais Bem Acabada Apropriação De Um Produto Inglês Em 1930 E 1950 Foram 17 Anos De Uma Ascensão Linear Do Futebol Profissional Que Tiveram Como Modelo O Futebol Europeu E De Formas Mais Próximo O Argentino E Uruguai O Destaque De Atuação Que Refletia Os Abans Democratizantes Do Profissionalismo Estimulou Intelectuais Mediadores Da Indústria Cultural E O Público Crescente A Iniciar A Construção De Identidade Nacional Através Do Futebol A Competição Esportiva Fornecia O Contexto Para Exibição De Qualidades Nacionais Que Nos Campos Econômico E Político Ocupavam Um Lugar Periférico E Subalterno O Que Vinha Sendo Observado Desde Os Anos 1930 Por Folcloristas Como Principal Qualidade Das Artes E Tradições Populares Era Justamente Sua Capacidade De Atualizar Através Do Corpo E De Técnicas Corporais Como Corria Com As Danças E Foguetos A Copa De 1938 Serviu Para Evidenciar Dois Fenômenos Originais Da Discussão Futebolística No Brasil O Legado Étnico Negro E A Incorporação Da Música E Da Dança Na Forma De Se Jogar E A Parte Dos Intelectuais Modernistas Que Nos anos 1920 Tinham Detectado Na Música Os Critérios E As Fontes De Brasilidade Via no Futebol Um Novo Campo De Atividades Capaz De Reunir Uma Prática Urbana E Moderna A Autenticidade Tradicional Da Cultura Popular Essa Incorporação De Tradições Inventadas Consolidou-se Em estilo Próprio Nos Anos 1940 A Copa De 1950 Seria O Momento De Mostrar Isso Ao Mundo Novamente Adequando A Estética Do Estilo A Vitória Para O Brasil Era Uma Honra Sediar Um Evento Internacional Desse Porto Após Sua Boa Performance Em 1938 A Candidatura Brasileira Era Oportuna Diante Da Europa Do Pós Guerra Em Prévia Do País Sete Antes Mesmo De Seu Desempenho Em Campo A Organização Da Equipe Se Dá Em Torno Do Técnico Flávio Costa Que Havia Dirigido Os Clubes Mais Populares Do Rio De Janeiro Nos Anos 1940 O Flamengo E Vasco Da Gama A Base Da Seleção Era Construída Por Jogadores Do Vasco Completados Por Outros Do Rio E Alguns De São Paulo E A Rivalidade Entre Rio De Janeiro E São Paulo Pela Primazia No Esporte Ocupava Os Esforços Políticos De Montagem Do Time Naquela Copa Foi Construído Uma Nova Maneira De Torcer A Presença De Mulheres E Crianças De Famílias Inteiras Constava Com O Público Masculino Habitual Além Disso As Dimensões Do Estádio Que Reuniu Na Do Rio Na Época Acabavam Produzindo Uma Nova E Marcante Forma De Sociabilidade Em Sentimento Coletivo De Visualização Imediata Construído De Forma Extraordinária A Cantoria Das Músicas De Carnaval Improvisadas No Contexto Dos Jogos Como Uma Organização De Torcida Pequena Provocava A Teatralização Coletiva De Um Sentimento Cultural E Lúdico De Nacionalidade Dissociado Da Política E Do Contexto Patriótico Militar Habitual A Derrota Na Final Portanto Traumatizou Essa Construção Coletiva Com Uma Campanha Muito Melhor Que A Do Time Uruguai A Seleção Brasileira Foi Influenciada Pelo Público E Pela Imprensa Que Davam A Vitória Como Certa Ao Contrário Das Goleadas Dos Dois Jogos Anteriores O Empate Sem Gol Persistiu-se Até O Início Do Segundo Tempo Quando O Brasil Fez O Primeiro Gol O Público Finalmente Pode Explodir De Alegria Mas Quando Veio Empate No Contra Ataco Uruguai O O Silêncio Apossou No Estádio Incredulo E Permaneceu Nos Momentos Seguintes Num Sentimento De 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 Parece Contagiar A Equipe E O Desempate Uruguai Se Dá Em Novo Contra Ataque Com Insucesso Das Desesperadas Tentativas De Empate Dos Minutos Finais E O Encerramento Da Partida Tem-se O Silêncio Coletivo E A Emergência De Um Luto Social Muito Intenso Desde A Saída Do Estádio Até Os Dias Meses E Anos Seguintes Nenhuma Outra Final Da Copa Do Mundo Produziu Tal Trajeto No Público De Casa Somente A Suécia Foi Derrotada Em 1958 Pelo Brasil Na Final Da Copa Que Ela Organizou Mas A Seleção Brasileira Já Se Constituí Como Superior E A Diferença Da Nossa E A Nacionalidade Sueca Se Colocava Através Do Futebol Todos Os Outros Países Organizadores Ou Ganharam A Copa Ou Não Importante Marcador De Sentido De Nacionalidade Uma Forma De Compartilhar Coletividade Uma Dor Profunda E Culturalmente Construído Foi O Caso Da Derrota Na Copa De 1950 Que Recebeu As Mais Variadas Explicações Desde O Assédio A Jogadores Por Parte De Políticos E Da Imprensa Que Teria Desconcentrado Os Atletas Até As Instruções Do Técnico No Sentido De Devam Revidar As Provocações Dos Uruguai Dos Uruguais O Que Teria Contido A Agressividade Dos Defensores Brasileiros Ao Final Infantemente Desmontrou Flaire P E Civilidade Foi A Platéia Que Prevenceu No Estádio Até A Premiação Da Equipe Vencedora E Saiu Em Ordem Apesar Da Grande Estreza Tal Civilidade Teve Uma Face De Ação Direta Mas Violenta Com a Destruição Do Busto Do Prefeito Da Cidade Na Entrada Do Estádio Entendi Uma Usupração Política De Um Sentido Esportivo Maior A Civilidade Do Público Acabou Ganhando A Imprensa Internacional Tornando-se Um Consolo Assim Como Melhor Incluindo O Goleiro Barbosa Eleito Pela Imprensa O Melhor Da Competição Mas A Autocontentação Em campo Foi Vista Com Falta De Energia E De Vontade Alegação Que Se Somou A Explicações Conservadas Do Pensamento Social Brasileiro Sob A Inaptidão De Negros E Mestiços Para Compedições Não Por Acaso Os Gol Uruguais Foram Acreditados Como Falhas De Dois Zagueiros E Do Goleiro Todos Negros Essa Perspectiva Estaria Relacionada Com As Anteriores Práticas Dissimuladas De Exclusão Dos Jogadores De Classe Populares Ao Que Parecia Ter Enfraquecido Com Sucesso Do Clube De Maior Popularidade Nos Anos 1930 E 1940 Originalmente Constatada E Criticado Por Mário Filho Jornalista Militante Da Democratização Do Futebol Brasileiro Essa Explicação É retomada Por vários Jornalistas E Analistas Sociais A Dificuldade Na Evidenciação Do Peso Dos Estereotipos Se Se Pelo Fato De Construir Um Senso Comum Oral E Muitas Vezes Sutil A Elaboração De Intelectuais Como Gilberto Freire A Propósito Das Características De Marcador Da Nacionalidade Diz a Seus Adversários Racistas O Que Cairia Contudo Na Armadilha De Se Centrar Menos Nas Relações Das Substâncias Esses Argumentos Botam A Senna Na Derrota De 1950 Numa Reflexão De Autoculpabilização Coletiva Erudita Proveniente Do Darwinismo Social E Popular Sobre As Alegadas Deficiências De Mestissagem Do Provo Brasileiro Não É Atoa Que Nelson Rodrigues Domina Esse Sentido De Autodepreciativo De Complexo Que Viralatas Afim De Combate-los As Vespas Na Copa De 1958 A Antever O Sucesso Do Futebol Brasileiro A Própria Atuação Da Seleção Durante Essa Edição Parece Fornecer Através De Suas Modificações Internas A Vitória Final Da Intervenção De Estigmatização Anterior Como A Process Progressiva Modernização Dos Pelé Garrincha Vavá Zito Edjalma Santos A Vitória Finalmente Alcançada Em 1958 E Repetida Em 1962 E 1970 Pode Ter seus Efeitos Incorporados A Uma Fonte De Sentimento De Nacionalidade Graças Também Ao Sofrimento E A Reflexão Coletiva Advindos Da Em Casa E Vitórias No Exterior Na Continuidade De Um Mesmo Estilo De Jogo Acabou Proporcionando Algo De Uma Exibição Das Qualidades Nacionais Em Que As Características Culturais Se Imprimem Nas Técnicas Corporais Dentro Dos Limites Possíveis Das Regras Do Jogo A Copa De 1998 E A Politização Da Derrota Que Renega A Tradição Conquistada A Interpretação Da Derrota Da Copa De 1998 A Única Na Final Alenta De 1950 Difere Da Anterior Aí Não Mais Se Elabora Um Processo De Culpabilização De Jogadores Como Representantes Das Carências Populares E Da Nacionalidade Brasileira A Explicação Da Derrota Voltou Para A Estrutura De Profissionalização E Do Comercialismo Globalizado Do Futebol Assim Como Seu Mal Uso Pelos Dirigentes Do Esporte Na Copa De 1998 Esta No Auge O Processo De Internacionalização Dos Jogadores De Futebol Iniciado Nos Anos De 1980 A Grande Era Do Futebol Brasileiro Se Deu Quando Jogadores Faziam Carreira No Brasil Na Segunda Metade Dos Anos De 1980 E Nos Anos De 1990 A Maioria Dos Grandes Jogadores Brasileiros Estavam Em Os Técnicos E Seus Auxiliares Com Muito Menos Chances Que Os Jogadores Do Futebol Europeu Passaram A Ir Para Oriente Médio A Partir Dos Anos De 1970 Abriu Abrindo Uma Rede Secundária Para Jogadores Técnicos Da Seleção Brasileira Como Zagallo Pereira Teres Santana E Felipão Estiveram Nesses Países E Construíram Um Bom Patrimônio Assim Como Em 1950 As Vespas Afinal De 1998 Foram Decisivas Enquanto Em 1950 A Concentração Da Seleção Era Invadida Por Políticos Jornalistas A Derrota De 1998 Teria Início No Descaso Após O Almoço Do Próprio Dia Da Decisão E Sobre O Jogador Ronaldo Parecia Se Concentrar Todo O Estresse Vivido Pela Equipe Nas Continências Do Futebol Globalizado Além Da Pressão Dos Controtados Por Diferentes Empresas Que Criava Tensão E Dividia O Time Sobre Ronaldo Além Do Joelho Machucado E Da Vigilância De Imprensa Sobre Então Namorada Um Histórico Pessoal De Sonambulismo Esse Distúrbio Do Sono Teria Provocado Uma Convulsão De Diagnóstico Controverso Que Assistia Pelos Jogadores Teria Desequilibrado Emocionalmente A Equipe A Falta De Informação Entre A Equipe Dirigente E Jogadores No Desenrolar Que Aconteceu Ronaldo Levou A Desorientação Completa Do Time Ao Contrário Da Partida De 1950 Em 1998 O Brasil Jogou Contra A Torcida Majoritária Da Casa Irreconhecível Em Campo A Seleção Perdia Por 2 A Zero Já No Fim Do Primeiro Tempo Sem Levou Mais Um Gol Ao Final Da Partida Toda A Equipe Estava Mal E Não Foi Possível Associar As Falhas A Um Ou Outro Jogador Como Em 1950 Mas Ronaldo Por Seu Destábil De Saúde Atraiu A Responsabilidade Da Derrota Em Sua Trajetória Peculiar Ronaldo Carrega Muitas Características Do Padrão Tradicional Dos Jogadores Brasileiros Morador Do Subúrbio Humilde Do Rolvon Time Tradicional Da Segunda Divisão Carioca Onde Pelas Mãos Do Ex Campeão De 1970 Jairzinho Conseguiu Se Fazer Nota Por Olheiros Da CBF E Ser Convocado Para Seleção Brasileira Sub-17 Para Disputar Um Torneio Sul-americano Como Pelé Ronaldo Foi Convocado Para Copa De 1994 Com 16 Anos De Mas Diferentemente Do Rei Não Jogou Além Disso Enquanto Pelé Permanecia No Santos Nas Copas Seguintes Ronaldo Já Havia Sido Transferido Para O PSV Na Holanda E Depois Iria Para Barcelona E Para O Inter De Milão Através De Seus Empresários Assinou Sucessivos Contratos Com Empresas De Nome Mundial Incluindo A Nike Que Via Na Seleção Brasileira Importante Foco De Investimentos No Momento Da Derrota Para França Ronaldo Simbolizava As Contradições Do Futebol Globalizado Os Altos Salários Tinham Por Contrapartida Bom Desempenho Nos Clubes E Eventualmente Na Seleção Mas O Ritmo Acelerado De Treinos Jogos E Negócios Instalaram Fortes Incompatibilidades E Dramas No Corpo Do Jogador Ele Era Além Disso A Ilustração Mais Radicalizada E Bem Sucedida Daquilo Que Estava Correndo Com Inúmeros Jogadores Do Futebol Brasileiro E De Outros Países Periféricos O Crescente Comercialismo Associado A Era Do Alcance Mundial Das Transmissões Televisivas E Dos Contratos Milionários De Imagem Publicitária Não Só Quebra O Equilíbrio Dos Clubes Nacionais Como Alimenta A Importância Do Esporte Perante Grandes Parcelas Da População Jovem Cria Se Desenvolvendo Preconcientemente O Esporte Local As Explicações Da Derrota De 1998 Também Diferiam Daquelas Que Se Produziam Em 1950 Assim Como Em 1950 Identificava-se A Arrogância Do Favoritismo Mas Com Uma Grande Diferença De Que Quatro Vitórias Anteriores Já Haviam Sido Incorporadas Para Uma História De Sucesso Esse Alto Favoritismo Era Potencializado Pela Promoção Feita Em Torno Da Seleção Pela Imprensa Internacional E Pelos Patrocinadores Tornando-a Uma Atração A Parte Bastante Explorada Em Anúncios Publicitários Assim As Explicações Visavam Menos Os Jogadores Supostos Representantes De Dirigentes Que Haviam Gerido Mal Todo Favoritismo Ronaldo Centro Do Drama Era Visto Como Engrenagem A Partir De Uma Estrutura Maior Do A Qual Se Destacava Uma Administração Sem Transparência Ou Prestação De Contas E Com Contratos Secretos Com A Nike Também Os Jogadores Foram Considerados Mercenários Que Sem Suficiente Amor A Camisa Jogavam Em Times Estrangeiros Pelos Salários Milionários A Incompromidade Com Desfecho Do Final De 1998 Acabou Trazendo Assim Uma Politização Das Explicações Da Derrota A Identidade Nacional Através Do Futebol Consolidada Nas Décadas Anteriores Não Estava Ameaçada Como Em 1950 Em 1970 O Início Da Dos Anteri Dos Jogadores Jogadores Após A Passagem De João Saldanha Pela Seleção Ante O Contexto Militar Tal Participação Ativa Por Parte Dos Jogadores Dava Continuidade A Tradição De Experiências Como A Da Equipe De 1958 E As Do Botafogo De Santos Dos Anos De 1960 Sucedidas Pela Experiência Da 1980 Quando O País Atravessava Um Período De Redemocratização E De Forças De Movimentos Sociais Em 1994 A Equipe Vence O Que Contribuiu Para O Favoritismo Dos Jogadores Agora Não Há Mais Essa Representação E É Justamente Esse Ato De Declaração Que Se Põe Em Questão Pela Ação Duvidosa Dos Dirigentes Por Suspeitas De Corrupção Por Falta De Empenho Dos Jogadores A Derrota De 1998 Desencadeia Então Um Processo Que Leva Duas Comissões Parlamentares De Inquérito No Congresso Nacional Uma Na Câmara Dos Disputados Para Investigar O Contrato Entre CBF E Nike E Outra No Senado Tentando Por Objetivo Os Negócios Ilegais Envolvidos Dirigentes Milton Schiavone 2002 E Depois Uma Vitória Um Novo Ciclo De Derrotas E As Singularidades De Sediar A Copa Pela Segunda Vez Embora A Participação Brasileira Na Copa De 2002 Se Desse No Mesmo Contexto Do Futebol Globalizado E De Crise Recente Do Futebol Nacional As Provocações Passadas Pela Seleção Foram Capazes De Fortalecer A Equipe Levando A Vitória Final Contra Alemanha Num Duelo Inédito Entre As Duas Seleções Que Mais 2002 Pareciam Refletir A Crise Pública De Toda Organização Do Futebol Brasileiro Vasculhada Pelas Citadas CPIs A Fraca Atuação Da Seleção Nas Eliminatórias Foi O Ápice Desse Longo Percurso De Insucessos Com Entrada E Saída De Técnicos Até O Recurso De Última Hora A Equipe De Felipão Essa Situação De Pressão E Descrédito Da Seleção No Início Da Copa Criou Paradoxalmente Um Sentido De União Na Equipe Uma Vez Que A Colocava Numa Posição De Inferioridade Mas Também De Luta O Que Atenuava A Conjuntura De Privilégios E Rivalidades Internas Inerente As Condições De Trabalho Dos Super Jogadores Globalizados Isso Reproduziu Algo Da Situação De 1958 1970 E 1994 Quando A Ronaldo Que Estivera As Voltas Com A Perspectiva De Ter De Parar De Jogar Devido A Uma Série De Cirurgias Pôde Servir De Símbolo Dessa Vez De Tenacidade Do Jogador Do Treinador E Da Equipe Médica Reforçando A União Da Equipe Além Disso As Provocações Vividas Pelo Jogador De Renome E Alta Remuneração No Período Passados Por Uma Ascensão Social Rápida Fizeram Nos Lembrar Da Origem Social Proletária Da Grande Maioria Deles Vide O Emblemático 100% Jardim Irene Estampado Na Camisa Do Capitão Cafu Quando Erguiu A Taça De 2002 Aquilo Que O Público Reclamava Em Relação A Seleção De 1998 Era Justamente Corrigido E Oferecido De Volta Pela Equipe De 2002 Ascetismo Tenacidade Espírito De Equipe E Sacrifício Além Da Referência A Origem Modesta Com Homenagem Ao Próprio Povo Brasileiro As Derrotas De 1950 E 1998 Provocaram Portanto Uma Reflexão Coletiva Que Só Fez Dramatizar E Valorizar As Vitórias Posteriores As Repercussões Da Derrota De 1950 Salientaram Um Recuo Pessimista E Culpabilizado Relativo Ao Otimismo Da Descoberta Do Futebol Brasileiro Desde 1938 Como Um Folclore Nascente E Incorporado Ao Esporte Moderno Nacionalmente Apropriado Ao Longo Dos Anos 1950 A Força Da Democratização No Recrutamento Dos Jogadores E O Aperfeiçoamento Da Organização Técnica E Administrativa Da Seleção Acabaram Valorizados Pelo Sofrimento Anterior Da Mesma Forma A Politização Das Interpretações Das Causas Da Derrota De 1998 Que Questionava Judicialmente A Direção Do Futebol Brasileiro Visava Restaurar A Honra E A Tradição Da Seleção Mais Premiada Por Copas Do Mundo O Rico Futebol Globalizado Brasileiro Teve Então De Curvar Simbolicamente Em 2002 Em Direção As Origens Sociais Modestas Da Maioria De Seus Jogadores Para Satisfação Dos Mitos Originários Do Esporte Sediar A Copa Em 2014 É Muito Diferente Assim Como Em 1950 O País Foi Acionado Pela FIFA Depois De Crises Europeias Em 1950 Pelo Pós Guerra E Em 2014 Pelas Consequências Da Crise Mundial De 2008 No Entanto 64 Anos Depois Ser O País Sede Significa Dar Conta Do Aumento Da Complexidade Dos Compromissos Assumidos Pelo Estado Brasileiro Com A FIFA Dadas As Dimensões Tomadas Hoje Pelo Futebol Capitalista Globalizado Já Na Copa De 1998 A Seleção Brasileira Estava Na Crise Dos Patrocínios E Da Publicidade E Recebeu Em cheio As Consequências Desestabilizadoras Dessa Posição Na Copa De 2014 São O Estado E Suas Cidades Sedes Que Sofram Impacto Do Sistema FIFA E Suas Patrocinadoras Multinacionais Na Bem-vindos Dos Processos De Sediar A Copa Proporciona Um ciclo De Manifestação Pública De Grande Importância Por Melhorias Das Políticas Públicas Forçando Governos Eleitos Com Base Em Compromissos Com Os Movimentos Sociais A Tratarem De Destravar Suas Amarras Conservadoras Frutos De Suas Alianças Em Vez Da Contabilidade Simples De Custo E Benefícios Dos Supostos Legados O Processo De Sediar A Copa Tem Envolvido A Legitimidade Dos Governantes E Das Elites Econômicas Bem Como Dos Usos Da Violência Das Forças Policiais Diante De Cidadãos Mobilizados Através De Meios De Comunicação Informáticos Disseminados Em Vez Das Esperadas Vantagens Econômicas E Monetárias A Copa Fez Surgir Uma Economia Moral Um Catalizador De Reivindicações Não É Corrido Tendo Futebol Como Pano De Fundo Um Esporte Hoje Dividido Entre Monopólios Do Sistema FIFA Por Um Lado E Suas Concepções Popular Tão Estranhamente Na Identidade Nacional Por Outro O O fato De Ter Propiciado O Debate E A Mobilização Pública Talvez Seja Um Dos Legados Mais Interessantes Ainda Que Inesperado Desde A Copa De 2014 A Massa Dos Esforços Do Capitalismo Global Eu Vou Dizer Uma Coisa Logo De Cara Sou Criminoso Um Criminoso Convicto E Este É Meu Crime Um Tribunal Em Lausanne Na Suíça Deliberou Dez Anos Atrás Que Eu Havia Demonstrado Profundo Desprezo Para Coacoy Seu Presidente E Seus Membros Criticando Seus Personalidades Se Desenvolvimento E Sugestão Eu Era Culpado De Contar Mentiras Em Benefício Próprio Sou Um Criminoso Porque Disse A Verdade Porque Revelei Que Então Presidente Do Comitê Olímpico Internacional Juan Antônio Samaray Era Um Fascista De Cateri Com Passado Ligado Ao Ditador Francisco Franco Diz Diz Que Sibreter Atual Presidente Da FIFA Paga Um Bônus Especial A Si Mesmo Expuso Os Batidores Da Articulação Envolvendo Franz Beckberg Que Deu A Alemanha O Direito De Sediar A Copa De 2006 Revelei Um Propinoduto De Centenas De Milhares De Dólares Que Beneficiava Entre Outros Cartolas João Ravalengo E Seus E Seu Cunhado Ricardo Teixeira É Verdade Teixeira Certo Dia Apareceu Na FIFA Com Uma Maleta Com 400 Mil Dólares Dinheiro Vivo Que Até Hoje Ninguém Sabe Dizer De Onde Feio Mas Feminoso Sou Eu Não Eles E Mais O COE E A FIFA Me Baniram Nas Coletivas De Imprensa De Cobrir Suas Reuniões De Fazer Meu Trabalho Como Jornalista Teixeira Colocou Os Advogados Da FIFA Para Tentar Proibir Que Meu Novo Livro Um Jogo Ainda Mais Sujo Inunciado Ao Esquema Fraudulento Na Chegasse As Livrarias Brasileiras E Se Você Acha Que Tudo Isso Está Soando Um Pouco Excessivo Um Pouco Digamos Totalitário Veja Essa Eles Ilegalmente Obtiveram Meus Registros Telefônicos Identificaram Alguns De Meus Contatos E Usaram Suas Ligações Na Polícia Para Tentar Sujar O Nome De Amigos Meus As Vezes Blinco Que Desde Que Me Tornei No Persona Não Grata Nunca Estive Mais Perto Da FIFA Eles Estão Comigo Em Cada Telefonema Que Faça Aprendi Minha Procissão Investigando Empresários Corruptos Durante O Caso Irã Contra Pesquisei Serviços Secretos De Inteligência Ao Longo Da Década De 80 Explorei A Corrupção Entre Policiais De Alto Escalão Em Londres E Revelei Suas Relações Com Os Gangsters Que Eles Deveriam Estar Perseguindo Investiguei A Máfia Em Palermo E Suas Remersas De Heroína A Capital Inglesa Quando Comecei A Investigar O COI Há Mais De 20 Anos Alguns Dos Meus Amigos Jornalistas Firam Esporte Nós Investigamos Governos Grandes Negócios A Polícia Por Que Furto Car No Esporte E Eu Disso Organizações Esportivas Estão Na Esfera Pública São Financiadas Por Dinheiro Público Detém Poder Porque Deveriam Ficar Isentas Do Exame Crítico A Lacuna Que Identifiquei Entre os Holofotes Olímpicos E Seus Bastidores Me Imobilizou Tanto Que Mal Conseguia Dormir A Noite Fui Descobrindo Que O Funcionamento Do COI Não É Muito Diferente Do Da FIFA E Que Os Seguros De Ambas As Entidades Reapareciam Frequentemente Nas Mesmas Cenas Obscuras Continuei Farejando Aprendendo Mais Sobre Que O Esporte Mundial Poderando A Fissura Entre O Público E Privado E Vi Que A História Ia Mais Sumida E Era Sombria Estudei Horst Zessler Antigo Chefe Da Adidas Aprendi Com Ele Alcanço Começou Na Década De 60 A Investir Tempo Dinheiro E As Influências De Sua Companhia Para Colocar Homens Úteis Em Carros De Poder Ele Empregou Uma Equipe Secreta De Fixers Arranjadores Afim De Manipular Eleições E Assim Os Homens De Dessler Saltaram Ao Topo Do Mundo Da Política Dos Esportes Foi O Dinheiro Da Adidas Que Garantiu A João Ravelland A Presidência Da FIFA Em 74 E Eis que Dessler Queria Troca Contatos Exclusivos Para A International Sport Ancler A Companhia De Marketing Esportivo Que Ele Havia Fundado E Dominação Mundial Para Sua Companhia De Artigos Esportivos A Adidas Adidas Instalou Se Um Esquema De Corrupção Sem Precedência No Mundo Do Esporte Os Jogos Foram Privatizados E a ISL Ficou Com Direitos Exclusivos De Vender A Copa Do Mundo Aos Patrocinadores Dessler Era Um Visionário Ele Compreendeu Muito Cedo A Importância De Ter Aliências Estratégicas Mas Mais 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 Juan António Samarani Era Um De Somers Estratégicos De Das O Imperativo Comercial De Das E As Habilidades Fascistas De Samarani Funcionaram Lindamente Juntos Os Valores Que Formaram Samarani Total Paratarismo Repressão Respeito Ao Capitalismo E Tudo Mais Estavam Em Perfeita Harmonia Com A Forma Pela Qual As Olimpíadas Realmente Operavam O Fascismo Desses Homens Não Era Uma Aberração Era Sua Suprema Qualificação Para Par Car Por Isso Não Era De Se Espantar Que Quem Assumiu A Presidência Da CBF Depois De Teixeira Finalmente Ter Renunciado Foi Alguém Como José Maria Marim Aquele Velhinho Simpático Flagrado Dois Anos Atrás Embolsando Uma Das Medalhas Que Deveriam Ser Entregues Aos Vencedores Da Copa São Paulo Futebol Júnior Lembra? Pois é Ele Que Integra O Comitê Organizacional Local Organizador Local Da Copa De 2014 No Brasil Foi Também Um Figurão Da Ditadura Militar Amigo Do Torturador Sérgio Fleury Escrevi Sobre Como Um Discurso Seu Foi Decisivo Para A Prisão Tortura E Morte Do Jornalista Vladimir Resolvi As Relações De João Haver Com Alguns Dos Ditadores Mais Assassinos Do Cone Sul Também São Conhecidas Gostaria De Dizer Que Soei Muito Para Descobrir Estudo Mas O Pior É Que Não Foi Tão Difícil O Passado Fascista De Samarain E José Maré Marim Eram Fatos Tudo Que Fiz Foi Olhar Para Eles Sem Pressa Sem Concorrência Os Jornalistas Especializados Já Estavam De Mãos Cheias De Relais Oficiais De Imprensa Em Esperança De Um Dia Se Tornarem Porta Vozes Ou Assessores Dos Sujeitos Sobre Os Quais Escreviam Vez Ou Outra As Cidades Concorrentes Reclamavam De Ter De Comprar Votos Da Futo Cone A Informação Estava Lá Mas Ninguém Falou Nada A Respeito Até O Escândalo De Salt Leito Quando O Fedor Estava Tão Grande Que O Próprio Presidente Do COI Teve Que Admitir Por Fim A Corrupção Institucionalizada Do COI Havia Atingido As Manchetes Mundiais Rapidamente Samarenka Anunciou Um Programa De Reformas Foi Aí Que Aprendi Que O Esporte Era Muito Maior E Mais Jamais Imaginara O Programa De Reformas De Samaren Era Organizado Pela Hill E Knolton Estratégia Empresa Multinacional De Relações Públicas E Um De Seus Segurões Era Ninguém Peno Que Henry Kinscher Esse Não É O Tipo De Gente Que Você Chama Para Lançar Uma Nova Marca De Rino A Hill Nolton Possui Skin Doctors Os Assessores De Não Era Uma Questão De Saúde Chamaram A Hill Nolton E Kinscher Não Mudou Desde Que Fez Seu Nome Bombardeando A U Camboja Pavimentando O Mundo Para O Capital Estadunidense Ele Não Se Aposentou Virou Freelancer Sua firma De Consultoria Internacional A Kinsinger Associates Aconselhou Entre Os Outros Gigantes A Coca Cola American Express A Freeport Maxon Mulham Mineros E A JP Morgan Chase Quando O Escândalo De Salt Lake Estourou Os Interesses Mais Atingidos Foram Aqueles Das Corporações Que Detinham As Marcas Coca Cola IBM Kodak McDonald's Panasonic Visa Não Era Só Centenas De Milhões De Dólares Investidos Nesse Evento Em Particular Estavam Ameaçados O Valor De Suas Marcas Também Estava Em Risco As Olimpíadas Estavam Em Apuros Logo As Corporações Estavam Em Apuros Então Os Supremos Mercenários De Manipulação Mental Capital Kinsinger E A Hill E Norton Vieram Ao Resgate Depois De Mesas De Discussões Apresentaram Se As Cinquenta Reformas O Programa Contava Com Mídias Radicais Como Uma Substancial Expedição Ambulante Da História E Do Movimento Olímpico A Ser Instalado Nas Cidades Sede E Outras Alterações Profundas Como A Remanda De Maior Reconhecimento Da Importância Educacional Do Revejamento Da Tocha Olímpica As Aparências Mudam O Jogo Se Reconfigura Para Remanecer No Mesmo Nos Últimos Anos Anos Antes De Quebrar A ISL Ocupava Um Belo Bloco De Escritórios Inzumi Na Suíza Há Uma Nova Companhia De Marketing Esportivo Lá Agora No Mesmo Lugar Chama-se Infront Que Detém Contratos De Transmissão De Vendas Semelhantes Os Da ISL Como Conseguiram Esse Incrível Negócio Não Vou Entrar Em Detalhes Mas Dou Uma Dica O Atual Cell Da Infront É Philip Brecker Sobre Nosso Amigo Sip Brecker Mas Por que O Capital Gosta Tanto De Esporte Essa É Minha Teoria Esporte É Tão Velho Quanto Nós É Como Treinamos Para A Batalha É Uma De Nossas Formas De Diversão Para Alguns É Parte Do Ritual De Acasalamento Quando Assistimos A Esporte Somos Mais Que Meros Espectadores Quando Pelé Fez Gol Fui Eu Que Fiz Gol Quando Ele Locauteou Sony Lissa Foram Os Jovens Negros De Todos Os Estados Unidos Que Deram Aquele Golpe Quando Estamos Curtindo O Esporte Estamos Completamente Aberto Vulneráveis E É Assim Que O Grande Capital Gosta Que Estejamos Lembrem-se Do Que Diz Antônio Gramsci Como Ter Uma Revolução Quando O Inimigo Tem Um Poço Avançado Em Sua Mente O Esporte Dá As Corporações Esse Poço Avançado Em Nossas Mentes Tradicionalmente A Coca-Cola Era Vista Como Símbolo Da Exploração Capitalista Os Movimentos Populares Organizados Contra O Imperialismo Estadunense Nos Países Em Desenvolvimento Não Iam Bater De Frente Com Os Soldados Armados Das Embaixadas Dos Estados Unidos Marchavam Até A Fábrica Local Da Coca-Cola E Tacavam Fogo No Lugar Por Que Não Fazem Mais Isso Vá Até Qualquer Evento De Futebol Em Algum País Em Desenvolvimento Estará Saturado De Emblemos E Slogans Da Coca-Cola O Revezamento Da Tocha Olímpica Foi Vendido A Coca-Cola Há muito Tempo Hoje É Ela Que Traz A Taça Da FIFA A Você O Tor Do Troféu Da Copa O Que É David Beckham Eu Diria Que Ele É Uma Marca E Sua Riqueza Pessoal Estupenda Isso Reflete Com Seu Sucesso Em Campos Sua Beleza Física E As Fofocas Sobre Sua Vida Privada Combinam Para Produzir Um Poder Forte O Suficiente Para Nos Levar A Comprar Vodafone Ou Gillette David Beckham A Marca É Uma Ferramenta Do Capitalismo Capitalismo Cuja Sobrevivência Depende Do Crescimento A Qualquer Curso E Então Tocar O Futebol Mundial É Hoje Uma Operação Destinada A Servir Corporações Corporações Precisam Atingir Milhões De Consumidores O Que Exige Portanto Muita Audiência Televisiva Multidões Exigem Heróis Artilheiros Recordistas A Raça Humana Evolui Devagar Demais Para Quebrar Recordistas Com A Frequência Satisfatória E Aí Vem Os Médicos Do Doping Com A Cura Esforgistas Não Precisam De Doping Patrocinadores Precisam E O Mes Vale Para Futebol O Jogo Bonito É É E Não É Quando Você Assiste A Futebol De Clássico E Vê A Cabeçada Perfeita Encontrar O Usamento Perfeito E A Bola Voando Para Dentro Do Go Não É Lindo Quando Quando Você Vê As Crianças Jogando Bola Na Rua Discutindo Para Ver Quem Vai Ser O Coronado Não Vê Beleza Aí As Corporações Vêm Também E Sabem Como Usá-lo Os Esportes E Em Especial O Futebol Mais Popular De Todos Tornaram-se Uma Arma Essencial Na Criação De Novos Mercados Globais E No Âmbito Nacional Na Penetração De Identidades E Resistências O Conceito De Esportes Universais Altamente Competitivos Nutrido Nas Nações Capitalistas Avançados Foi Implantado Para Transceder Barreiras Culturais E Regulatórias Ao Redor Do Mundo O Capital Encontrou No Esporte Uma Forma De Se E Se Camuflar Os Intermediários As Agências De Marketing Secretamente Lavavam Os Subônios Que Alinharam As Mentes Por Trás Do Esporte Com As Necessidades Das Marcas Globais A ISL Foi A Intermediária Criada Com Uma Dupla Função Entregar O Esporte De Forma Aceitável Ao Capitalismo E Transmitir Propinas Aos Oficiais Que Assinavam Os Contratos Nada Ilegal Havia Acontecido Eles Estavam Todos Se Movendo Em Direção Ao Mundo Extraterritorial Com Pouca Imprensa Ou Crivo Regulatório Com Uma Determinação Candente De Lucrar Com Esporte Esse Lucro Nem Sempre Foi Medido Em Dólares Influência E Hegemonia Se Mostrariam Tão Importantes Quanto A Terminação Cultural Garantiria Os Objetivos Do Capitalismo Quando A Rede Globo Recebeu No Ano Passado Uma Multa Equivalente A 615 Milhões Da Receita Federal Por Sonegação Na Compra Dos Direitos De Transmissão Da Copa De 2002 Alegou Que A Negociação Com A ISL E A Kirsch Via Paraíso Fiscal Não Era Crime Mas Simplesmente Um Planejamento Tributário Hoje Parceiros Como Visa Adidas McDonald's E Samsung Entre Outros Conseguem Uma Fantástica Isenção Fiscal De Exceção Por Meio Da Lei Da FIFA Romário Lutou Contra Ela Mas Dilma Forçou Sua Aprovação Se Eles Não Pagam Os Impostos Os Brasileiros Pagam E Isso Se A Corrupção É Definida Como O Abuso Do Ofício Público Para Benefício Próprio Então Na Minha Opinião A FIFA Criou Um Modelo Institucionalizado De Corrupção Global A FIFA Exporta Corrupção De Zurique Ao Mundo Junto Ao COI Reivindica Autonomia Para O Esporte Alegando Que Governos Não Devem Ter Permissão De Interferir Na Independência Das Federações Esportivas E A Sugestão De Que Essas Federações Devem Operar Acima Da Lei É Aceita Pela Maior Parte Dos Governos Na Maior Parte Do Tempo Até Quando Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nesses locais Legenda Adriana Zanotto 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 Dimensão ambiental Legenda Adriana Zanotto 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 E a Copa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto